Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Eu convido o colega, deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 53ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 17 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Sílvio Drevic, bloco PP, PSB. Rodrigo Minotto, bloco PDT, PSDB e Republicanos. Márcio Machado, bloco PSLPL. Moacir Sopelsa, bloco MDB, Novo. E a senhora deputada Marlene Fengler, bloco PSD, PSC. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informações números 458 a 462, barra 2021. As moções números 444 a 449, barra 2021. E o requerimento número 1035, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.029 a 1.034, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.311 a 1.317, barra 2021. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para apresentação da mensagem anual da rádio difusão catarinense. Convidou para fazer uso da palavra o senhor Silvano Silva, presidente da Acaerte. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, sargento Lima e Felipe Estevão. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, doa por aprovado. Solicito a sessoria que proceda à distribuição de expedientes. E entraremos agora, senhores deputados, em breve, em comunicações. Mas antes, me permita, deputado Geri, eu gostaria de cumprimentar a prefeita de Monte Carlo, a nossa prefeita Sônia, que está nos visitando aqui no plenário, e parabenizar pelo grande trabalho que você faz diante da Prefeitura de Monte Carlo. Parabéns pelo trabalho e seja bem-vinda a esta casa, a prefeita Sônia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, não. Gostaria rapidamente de registrar a presença também da vereadora de Indaial, Fernanda dos Santos Catone, presente no plenário desta casa, e dos vereadores de Rio do Campo, vereador Gilmar, vereador Lenoir e vereadora Adila. Obrigado pelas suas presenças. Sejam todos bem-vindos aí. Escrito em primeiro, no dia de hoje, o nosso deputado Geri Comper. Vossa Excelência terá dez minutos, deputado. Seu presidente, e senhores e senhoras deputados, deputados, quem nos acompanha pelas redes sociais, enfim, TVA, é um momento que venho aqui a essa tribuna falar da minha não indignação, da minha preocupação. Deputado Sargento Lima, como a sua, como todos nós parlamentares dos 40, como todos os 16 deputados federais, os três senadores, é da nossa BR-470. Essas imagens que todos nós acompanhamos é do trecho, principalmente, da cidade de Ibirama até o município de Blumenau. Todos sabem da BR-470, de tudo que passa por ela, de toda a escoação, deputado Berlanda, do Oeste Catarinense, tudo que vem para os nossos portos, deputado Lima, tudo passa pela BR-470, tudo. Porto de Itajaí, Porto de São Francisco, Porto de Itapuá, Porto de Navegantes, tudo passa por ali. É o corredor, é o caminho. Todas as pessoas que transitam todos e todos os dias nessa BR. É uma preocupação muito grande. Nós entendemos do trabalho do Ronaldo Cariano, no qual faz um grande trabalho na superintendência do DENIT, nós entendemos do nosso engenheiro cristiano em Rio do Sul, mas eles precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, nós parlamentares, porque é um descaso o que está acontecendo. E eu falo aqui em nome de milhares de pessoas que gostariam de se pronunciar e de falar, porque a BR-470 sempre foi falada da sua duplicação, da sua duplicação, da sua duplicação, e agora nós estamos tendo a duplicação, de Navegantes até Indaial. Trajeto em torno de 73 a 74 quilômetros. Há passos curtos, é verdade, mas está sendo feita, graças a Deus. Nós aprovamos aqui, deputado Sargento Lima, você que é junto da Comissão de Finanças, aprovamos aqui um aporte, junto com todos os deputados, de 200 milhões para a BR-470, de mais 100 para a 163, que é tão importante qual, para a BR-280. Tudo é importante, mas a BR-470 não é só importante, é a sua duplicação, é a sua recuperação. E nós podemos ver por imagens. O tráfico de veículos é muito intenso nessa rodovia, são muitos caminhões, e as pessoas estão fazendo música, as pessoas estão pegando do seu carro, colocando no porta-mala, brita, areia, indo tapar. Gente, olha o risco que essas pessoas estão também correndo de ser atropeladas, mas olha a preocupação que essas pessoas têm com a BR-470, que nós todos usamos. É o meu corredor de trabalho, de ir para a minha casa em Ibirama, mas não é só meu, é de muitas pessoas. Então, é o momento de nós não criticarmos ninguém, não vermos culpado por nada, mas estarmos muito unidos, estarmos muito preocupados, nos juntarmos para podermos ajudar, sim, a quem precisa, para que possamos fazer essa recuperação o quanto antes. não é só o tapa-buraco, não é só ir lá fazer o tapa-buraco. O trabalho que o DENIT fez, do município de Lontras até Ibirama, é um trabalho espetacular. Espetacular. Fizeram, criaram a segunda faixa, ali no município de Lontras, porque os caminhões, ainda temos tráfego de muitos caminhões pesados, para fluir o trânsito. O trabalho foi muito bem feito. Quem vai hoje da ponte de Ibirama até o município de Lontras, vê outra rodovia. Só que nós precisamos que esse trabalho que ali foi feito, que se faça também de Rio do Sul a Lontras, principalmente, e de Apiúna até Blumenau. é um caos total. Todos nós estamos vendo as imagens, são imagens preocupantes, preocupantes do que está acontecendo com a nossa BR-470. Não quero sozinho vir aqui falar, não quero sozinho aqui correr atrás. Agora, nós podemos ver as pessoas trocando pneu dos seus carros. Eu quero aqui que nós possamos juntos nos juntarmos em uma corrente muito forte com a imprensa, com o governo federal, com a Assembleia, com o governo do Estado, que nós possamos procurar o mais rápido possível, procurar a solução. A solução, nesse momento, é a recuperação desse trajeto. Não é só o tapa-buraco, Sargento Lima. Não é só isso. Nós precisamos fazer uma recuperação urgente. Quem sai de Navegantes, passa por Ilhota, passa por Gaspar, passa por Blumenau, passa por Indaial, passa por Rodeio, Ascurra, Apiúna, Ibirama, Lontras, Rio do Sul, são os municípios praticamente na rodovia. Mas tem todos aqueles outros municípios, que é Benito do Novo, Rio dos Cedros, Dr. Pedrinho, Vítor Amelés, Vítor Marsum, Dona Ema, Presente Getúlio, Presente Nereu, todos que passam por ali, são municípios vizinhos. Sem contar que toda a produção, todo o escoamento da produção do nosso Oeste, seja ela de grão, seja ela de suíno, seja ela de aves, não interessa, tudo passa por ali. Então, é um apelo que faço, me coloco sempre à disposição de que juntos, eu entendo que somos mais fortes, deputado Mota, juntos. Só que eu gostaria, sim, que nós todos nos empenhássemos nesse momento tão difícil que a nossa... Esse trajeto está passando, é um trajeto chegando em Ascura. Olha só o tamanho que está isso. Os buracos, eles não estão só na rodovia, eles estão fora, no acostamento também, esperando para entrar, só para ter ideia que não tem mais espaço para tanto buraco. Então, com certeza, deputado Lima, é um apelo que faça, é o momento de a gente nos unirmos. E nós somos deputados de Santa Catarina, nós todos. Não importa se é a região do deputado, se for a sua região, deputado, eu vou estar junto com você também, como estivemos na 280, junto com o deputado Silvio. Então, é um apelo obrigado pela oportunidade de nós todos, nós todos estarmos preocupados com a nossa BR-470. Deputado Sargento Lima. Deputado Gerri, parabéns por trazer mais uma vez o assunto 470 para essa casa. É preocupante, nós estivemos reunidos na noite anterior, agora, com a Fiesc e a CIG em Joinville, nós estávamos falando sobre a nossa malha viária no estado de Santa Catarina, e tem duas preocupações muito grandes, que, posteriormente, pode se tornar um impeditivo para a instalação de novas empresas e indústrias aqui no estado de Santa Catarina. A principal preocupação é a malha viária, e a segunda, pasmem, é a energia elétrica. Então, a malha viária é preocupante, nós sabemos que não existe nenhum tipo de investimento que não leve-se em consideração a logística como um fator principal, e nós temos que nos preocupar, sim. Obviamente, hoje, como o senhor bem disse, a preocupação imediata pelo risco da vida, mas a preocupação a curto e a longo prazo, que a gente pode, Santa Catarina, pode sair perdendo, e muitos investimentos preciosos para o estado. Parabéns. Obrigado, deputado. É verdade, você colocou um fato muito importante. Quem é que vai querer... O senhor deputado Berlanda, a vossa excelência, que é um empresário bem-sucedido no nosso estado, quem é que vai querer ir para o Alto Vale, instalar qualquer empresa com isso aí. Um trânsito que nós levamos de navegantes do aeroporto a Ibirama em torno de uma hora e vinte, uma hora e trinta, hoje leva quatro horas de tanto trânsito, de tanto buraco, não tem como andar, não existe como andar nessa BR hoje, nesse momento. Então, eu apelo que faço, que nós todos possamos nos unir, no momento difícil que a nossa BR-470 está passando, está acabada, a imagem está aí. Não sou eu que estou falando. Todas as pessoas que por lá passam têm consciência de como está a nossa BR-470. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gérard. Gostaria de incluir aí também o início da 470 em Campos Novos até Rio do Sul. Toda ela está precária. Parabéns aí pelo assunto. Próximo deputado, sargento Lima. Vossa excelência terá dez minutos, deputado. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, deputados, meus pares, aos servidores da casa, aqueles que nos acompanham pela TV Alesc, pela TV Al, ou nos acompanham também pelas mídias digitais. Quero dizer que é muito duro você ser aquele deputado de um discurso pesado, sempre, não é? É duro isso, mas... E é desgastante, isso não traz prazer nenhum para a pessoa. Por outro lado, também, de vez em quando, é bom vir aqui na tribuna e ser portador de boas novas, boas notícias, falar de coisas agradáveis, principalmente agradáveis para a minha região, para a cidade de Joinville, de forma específica mesmo, eu quero falar hoje. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos ontem em uma reunião na CIG, na Associação Comercial e Industrial da cidade de Joinville, onde fomos recebidos pelo nosso presidente da CIG lá, o senhor Marco Antônio Corsini, excelente anfitrião, e outras autoridades, outros empresários da nossa região, para falar de algo de bom para a nossa cidade de Joinville. Algo que, mais tarde, eu vou falar sobre um sentimento não só de justiça, mas também de gratidão. Nós recebemos lá o senhor Mário César Aguiar, presidente da Fiesc no Estado, que fez um importante anúncio na cidade de Joinville sobre a criação de um complexo de ensino que será administrado pelo SESI de proporções ainda não vistas no Estado de Santa Catarina devido às suas dimensões ali. Eu vou pedir para colocar uma imagem para mostrar ali um prédio histórico da cidade de Joinville, a primeira imagem ali. Ali é o nosso moinho. Bem em frente, um pouco adiante da direita da foto, de quem está observando ela de frente ali, foi onde desembarcou a barca Colom, os primeiros imigrantes da cidade de Joinville. E eu acredito que ali nós vamos repetir essa proeza de fazer desembarcar coisas boas na frente desse novo prédio ali. A Fiesc está assumindo um compromisso com a cidade de Joinville no valor de 128 milhões de reais nesse complexo, um complexo de ensino, onde haverá o estudo fundamental, o ensino médio, e principalmente que é a característica principal, o ensino profissionalizante naquela região ali. Próxima foto, por gentileza. Essa é a foto atual do moinho ali. Aquele rio é o Rio Cachoeira. Para quem já foi tomar um chope ali no Opa Bira, é o prédio que você vê do outro lado do rio, essa é a visão dos fundos do nosso moinho ali. Próxima foto, por gentileza. E aí começa o complexo ali. Essa obra, segundo o nosso presidente Mário César Guiar, da Fiesc, ela vai ter uma duração de mais ou menos 18 meses para ficar concluída, e tem o planejamento para que ela inicie-se no primeiro semestre de 2022. Ali dentro serão atendidos ali inicialmente 2.700 alunos. E após a sua total conclusão mesmo, ela vai chegar a atender 4.500 pessoas ali dentro. Bem na frente do moinho, acho que na próxima imagem a gente pode ver melhor ali, será construído um boulevard às margens do Rio Cachoeira, onde vai contar ali com praça de alimentação. E um detalhe muitíssimo importante, vai ser uma revitalização do centro de Joinville. Uma revitalização ali que eu tenho certeza que vai mudar o histórico que Joinville vem vivendo atualmente ali. Próxima imagem, essa é uma visão aérea de como vai ficar o projeto. Para quem conhece bem a cidade, ali estão os fundos do moinho, que fazem fundos ali para a rua Uruçanga, que é aquela rua que atravessa ali atrás, mais adiante um pouquinho, quase chega lá nos fundos da Havan, toda a extensão. Mais uma imagem, por gentileza. Essa era a última mesmo. Fechou? Muito obrigado. Então, veja a dimensão desse investimento na cidade de Joinville. E por que eu digo que recebi essa notícia e fiquei muitíssimo alegre, muito contente mesmo? Ela vai chegar de 128 a quase 150 milhões após a conclusão dela? Porque, além de revitalizar o centro da nossa cidade, ela demonstra o sentimento da Fiesc com Joinville de gratidão, gratidão por tudo o que essa cidade arrecada, de tudo o que essa cidade dá de bom para Santa Catarina também. Não vou ser repetitivo aqui, falar dos 20% do PIB, mas, para você ter uma ideia, a gente fala de arrecadação direta de cada R$ 100,00, que é capitalizado aqui no estado de Santa Catarina, que é recolhido aqui, R$ 11,00 são recolhidos em Joinville, isso é importantíssimo para o estado, para todos os municípios. Nesse período de crise, nesse último ano que foi contabilizado, dados aí fornecidos pela CIGI, deputado Mota, foram criadas em Joinville 23 mil vagas de emprego. Para que a gente tenha noção do que são 23 mil vagas de emprego, é necessário que você faça uma análise comparativa. Dois terços dos municípios do estado de Santa Catarina não têm 23 mil habitantes. Isso que foi durante um período de crise, durante um período de crise, foram criadas vagas de empregos diretos, não contando com os indiretos. Obviamente que a nossa região, ela precisa de maiores atenções também por parte do governo federal. Não tive oportunidade de deixar isso claro na reunião, até porque era o avançado do tempo, mas estamos aí tentando algumas agendas, principalmente com o Ministério da Infraestrutura, juntamente com o senador Jorginho Mello, para falar de uma preocupação muito grande que nós temos. Acredita-se que, no ano de 2025, nós teremos, passando pela rodovia 101, naquele trecho ali que liga o Paraná, até mais de forma bem assertiva mesmo, até a cidade de Itajaí, 14 caminhões por minuto. A BR-101 não vai comportar esse trânsito. Até 2025 nós teremos um trânsito de 14 caminhões por minuto na BR-101, mesmo que a duplicação já estrangulou-se a capacidade de absorver esse impacto que vai ser gerado ali pelo trânsito de rodagem. Então, nós temos essa preocupação muito grande. Quero mais uma vez aqui na pessoa do seu Mário César Guiar, que ontem esteve em Joinville para trazer essa notícia importante, esse aporte milionário para a cidade também é um sentido de gratidão por aquilo que Joinville faz pelo Estado de Santa Catarina, de muitas vezes ter levado a reboque a economia do Estado. e não só de gratidão, mas um sentimento maior ainda, porque ali dentro eu tive a oportunidade de olhar para o nosso prefeito, o prefeito Adriano, da nossa cidade ali, e eu senti um comprometimento muito grande da parte dele, porque vai ser feito também na frente desse complexo de ensino um parque linear que vai acompanhar ali todas as margens do Rio Cachoeira. Isso vai ser uma mudança drástica para o centro de Joinville, que hoje está muito triste. Nós tivemos a infelicidade de ser, de viver ali, deputado Alba, um pesadelo que durou 12 anos, três administrações que, no que se diz respeito à alegria de ser Joinville, diminuiu muito a alegria, porque nós ficamos com a nossa punjança, com a nossa indústria forte ali, sem parar um segundo, mas a vida também, ela requer ali que você ande pelo centro da tua cidade e veja coisas bonitas, e não você passar a vida toda trabalhando para você ver outros municípios sendo agraciados, outros municípios recebendo pelo aquilo que você faz. O Joinvilleense sente falta disso. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. Quero parabenizar o prefeito Adriano ali também, que se mostrou muitíssimo solidário, vai ter suas contras partidas ali da prefeitura, se colocou à disposição, e essa é a Joinville que nós queremos, não aquela Joinville de outrora ali, que nós já, como eu disse, vivemos um pesadelo de 12 anos, de uma péssima administração naquela cidade ali. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado escrito é Gessé Lopes. O deputado fará o uso da palavra. Deputado Bruno Souza. Deputado Kennedy Nunes. Está escrito o deputado Kennedy Nunes, fará o uso da palavra no lugar dele, deputado Lerz. Não? Deputada Paulinha. Esta sim, vossa excelência, terá 10 minutos, deputado. Opa, minha máscara arrebentou bem na hora. Bom, senhores colegas, deputados, deputadas, é uma alegria mais uma vez estar aqui nessa tribuna, nesse dia com vocês. Bem, trago temas relevantes aqui hoje, como sempre. O primeiro deles, eu quero entregar a minha gratidão ao secretário André Mota, secretário de Saúde, que tomou duas atitudes que eu vejo como muito importantes para o cenário da saúde catarinense. A primeira delas, senhor presidente, ele ordenou brevemente essa situação da vacinação das lactantes e gestantes, tema que foi palco nessa casa e que recebeu a contribuição de muitos colegas. Nós tínhamos feito, inclusive, a primeira autoria de projeto de lei da matéria. Por fim, acabei retirando e deixando a tramitação do deputado João Amin para que a gente não tivesse impeditivo de tempo na aprovação da matéria. mas, ainda assim, tão logo a matéria aprovada aqui, ele pôde seguir com o ordenamento para que gestantes e lactantes fossem vacinadas e eu aplaudo por isso. Uma outra questão é pela instituição da Lei Federal 11.108, de 7 de abril de 2005, que entende que a nossa assistência à parturiente e à puérpera durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, segundo a Organização Mundial de Saúde, também pode ser feito por doulas. E esta lei não havia seguido no seu cumprimento legal aqui em Santa Catarina. Nós falamos com o secretário André Mota e ele providenciou a instrumentalização dessa normativa para todos os nossos hospitais públicos e privados. A doula não substitui o acompanhante no parto. A doula é uma profissional que tem hoje o direito de fazer assistir o parto no momento que a criança vem ao mundo e eu quero agradecer também ao secretário André pelo seu posicionamento firme no cumprimento dessa lei. Tenho aqui também alguns pedidos, alguns reclames. O primeiro deles concerne a questão do Emosc, senhor presidente. Nós tínhamos em 2017, até 2017, uma unidade do Emosc em Canoinhas. A direção do Emosc acabou, na época, fechando, alegando que tinha baixo volume de doações. Mas nos estudos que recebemos da comunidade, ficou provado que aquela unidade tinha o maior volume de doações do Estado de Santa Catarina. Eu realmente acredito que, na necessidade que nós estamos expostos hoje, visto que, com a pandemia da COVID, as doações de sangue também diminuíram no nosso Estado, eu entendo que é mais que essencial que a reabertura do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Canoinhas seja reaberta. E é este o apelo que nós fazemos hoje. Esse pedido foi aprovado e discutido na Câmara de Vereadores de Canoinhas, com participação unânime da Casa. E o que nós queremos, na verdade, é poder ajudar para salvar vidas. Esse é o apelo, esse é o pedido. Eu vou também buscar a direção do Emosc para que a gente possa, com seriedade, discutir a possibilidade de abertura dessa unidade para o Planalto Norte, que tem requerido demandas de sangue. Sr. Presidente, um outro tema que não é apenas meu, mas de cada um de nós, é a questão da manutenção e conservação da BR-470. Veja, no dia de ontem, eu recebi uma visita especial, o prefeito de Apiúna, o prefeito Marcelo, esteve aqui, acompanhado de líderes e vereadores da região, com um ofício exclusivamente para pedir que o trecho que passa entre Pouso Redondo, Ibirama, Apiúna e Ascurra pudesse rever alguma situação estrutural, prevendo a segurança das pessoas, já que é urgente e necessária a manutenção e conservação dessa rodovia. Eu sei que já foi formalizado um pedido para o Ronaldo, nós também estamos subscrevendo, e assim, a situação da rodovia realmente é muito crítica, ela tem em alguns trechos a intransitabilidade, trazendo inúmeros prejuízos, além do que nas últimas semanas diversos acidentes ocorreram devido à quantidade de buracos e má situação das rodovias. Então, o nosso pedido é que, de fato, o governo federal possa trazer minimamente condições de manutenção, já que ali nós temos um grande fluxo de veículos e hoje a gente tem também um deslocamento de muitas pessoas que trabalham, transitam entre esses municípios, a gente precisa urgentemente de uma condição mínima para garantir a trafegabilidade e manutenção da rodovia. Esse pedido, senhor presidente, que não é do meu feitio fazer, a não ser nos trabalhos de bastidores, nas ligações, nas agendas, nas indicações, eu reforço hoje na tribuna porque realmente a situação está inadministrável. O Estado precisa promover a condição mínima de manutenção da rodovia. Eu quero aqui também, senhor presidente, de forma breve, trazer um outro tema. Nós todos sabemos que a pandemia trouxe mudanças muito rápidas e a necessidade de adequação de setores. o Poder Judiciário e o Ministério Público, prevendo uma iniciativa de não estar distante da população, criaram condições para o trabalho remoto, como muito dos serviços públicos. Ocorre, no entanto, que no arrefecimento da pandemia, nós temos que pensar na retomada das atividades jurisdicionais presenciais no Estado. Por que eu digo isso? Apenas com acesso virtual, tendo como único acesso, única porta, as pessoas que não possuem condições financeiras, senhor presidente, ou que possuem menos instrução, elas não estão conseguindo obter acesso devido à justiça. Muitos catarinenses não possuem acesso a uma rede de internet, a um aparelho telefônico, tornando muito difícil a busca de seus direitos, até mesmo a realização de uma simples denúncia. Essas pessoas, elas precisam de uma porta aberta. É importante para a democracia que o Poder Judiciário e o Ministério Público busquem retomar o atendimento presencial com, evidentemente, as regras sanitárias e segurança, mas nós não podemos virar as costas para os mais humildes. A justiça precisa chegar para eles. Esses dias eu soube de uma notícia, por meio de uma advogada, de que um dos seus clientes acabou sendo condenado, de uma pessoa que depois se tornou seu cliente, a revelia numa ação, porque ele não conseguiu a devida conexão no momento da sua defesa, uma pessoa mais humilde. Então, eu vejo que, na inacessibilidade tecnológica dos brasileiros, nesse caso em específico dos catarinenses, a justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que encontrar meios de se fazer presente. E o que nós fizemos? Uma proposição, uma indicação, tanto para o Poder Judiciário quanto para o Ministério Público, que retome, reestruture o atendimento presencial de modo especial para as pessoas que têm maior dificuldade financeira e dificuldades tecnológicas. Por hoje, senhor presidente, eram esses os assuntos. Eu preciso também mencionar, aproveitar que a presença do deputado Alba, que também é muito presente na nossa região do Vale, compartilhamos a nossa região. dizer que eu tive também ontem em audiência com o secretário André, a confirmação do convênio de 2,5 milhões para suprir toda a necessidade de conclusão da reforma do nosso Marieta, deputado Alba. Vossa Excelência, que também sempre contribui com emendas ali para o hospital. E mais, agora nós vamos entrar na fase de captação dos recursos para os equipamentos completos. O Hospital Marieta vai se tornar o maior hospital do Estado, abrigando pessoas, como já faz de todas as regiões, com mais de 700 leitos em operação, mas ele precisa agora compor o seu imobiliário. O Estado fará o aporte de recursos na ordem de 30 milhões. Mas eu advogo também, junto contigo, com os nossos colegas, que possam auxiliar na obtenção de 40 milhões de reais por parte do governo federal, que é um compromisso firmado preteritamente, para que a gente possa concluir a obra do hospital. Por hoje? Concede a parte. Claro, senhor presidente. Quero parabenizar a vossa excelência, me colocar ao lado dessas pautas tão importantes. A rodovia BR-470, que é uma batalha do nosso parlamento aqui, que, inclusive, vem fazendo mais até do que o Congresso Nacional, diga-se de passagem. E a questão também do trabalho do secretário André Motto, um trabalho elogiável. Vem visitando as unidades hospitalares. na semana retrasada, estive com ele no hospital de Mafra, Canoinhas, Porto União, São Bento do Sul, sempre dando atenção ao corpo clínico, à instituição hospitalar e às demandas de saúde de cada município em específico. Fica aqui o registro do trabalho que o secretário André Motta vem fazendo na saúde por Santa... Obrigada. Sr. Presidente, se me permite, 30... Autorizado, deputado. Eu quero só também aqui deixar um gesto de gratidão ao governador Moisés e ao Estado, porque ontem nós tivemos viabilizados os recursos para a Rota da Cachaça, uma obra que tem proporções muito importantes para o turismo catarinense, que integra a nossa economia de forma muito pungente e, claro, enaltecer o trabalho do prefeito Marcos, que lidera todo esse processo, mas agradecer muito ao governador Moisés e ao secretário Tiago Vieira por esse olhar sensível aos pequenos municípios. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, deputada Paulinha. Nós temos escrito o próximo deputado, Padre Pedro Baldiceira. Terá dez minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, eu estive no dia de ontem na região do Alto Vale, onde, mais uma vez, estive passando pela BR-470 e, além de transitar na 470, estive também na BR-282 e eu quero aqui, de uma forma de indignação, trazer presente as contestações que eu vi de muitos e muitas cidadãos e cidadãs das regiões por onde tenho passado e eu pude pessoalmente presenciar o caos em que se encontra e se encontram várias rodovias federais no estado de Santa Catarina e aqui a realçar a 470, a 163, que é histórico o caos que ela se encontra, a 158, a 280 e vários trechos da 282. Lamentavelmente, eu fiz memória a quando fui prefeito em 1997 a 2002, que eu saía lá do extremo oeste e ia até a capital em busca da concretização de várias iniciativas e projetos do nosso município. eu me lembro na época a 282 infelizmente ela se encontrava nas piores condições que a gente pudesse imaginar. Era impossível quase transitarmos na 282. E eu vejo hoje basicamente mais de 20 anos a história se reproduzindo em várias rodovias federais no nosso estado de Santa Catarina. Infelizmente, nós temos aqui que denunciar e cobrar uma posição do governo federal. Não tem como mais a sociedade catarinense esperar de braços cruzados que o governo sinta alguma inspiração do alto e venha realizar a obra. O governo tem que dizer a que veio. não pode continuar omisso distante e longe das angústias e do problema do nosso povo. O governo tem que tomar uma atitude. Não basta vir para o estado e fazer uma passeata de motos. não serve isto para a sociedade catarinense. É preciso vir em Santa Catarina e dizer que estará colocando milhões de reais para recuperar as condições das estradas no nosso estado. Passear de motocicleta é muito simples, muito fácil. agora, por que não segue o exemplo dos caminhoneiros lá de São José do Cedro que um grupo grande começou a tapar buraco? Quem sabe desse o exemplo? É inaceitável as péssimas condições porque aí são vidas que estão em jogo. E olha quantas e quantos carros parados nas margens da BR trocando pneus outros pedindo socorro vivendo essa péssima e triste situação e realidade. Não dá mais para Santa Catarina suportar. Não dá mais para Santa Catarina continuar a ficar calada diante do descaso do governo federal com relação às rodovias federais. É inaceitável, é inadmissível. O governo tem que tomar uma atitude urgente, rápida, não para hoje, para ontem. É preciso que se faça alguma coisa. São muitas vidas perdidas. e é um Estado altamente produtor que gera divisas, que produz, que transporta essa mesma produção para outras regiões, outros estados e outros países desse nosso mundo. É preciso que se tenha condições. Impostos e tributos o cidadão brasileiro e catarinense paga, contribuem. É preciso que ele volte em ações para o bem da nossa população. Por isso que são pagos os impostos, são pagos os tributos para que eles possam voltar e servirem à nossa população catarinense e brasileira. Eu faço isso hoje com muita indignação, porque muitas e muitas reclamações estão se somando no dia a dia da nossa caminhada e da nossa vida. O presidente da República tem que tomar atitude e atitude urgente. A população catarinense não aguenta mais. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Padre Pedro. Passaremos agora ao horário de final dos partidos políticos. Primeiro partido, primeiro bloco, MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL, PL, por 15 minutos. Sonhou, senhor presidente, deputado Ivan Axel. Pois não, deputado Ivan. Vossa Excelência terá 15 minutos. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, meus colegas de bloco. Eu me encontro em Brasília. Daqui a pouco tenho uma reunião com o ministro do turismo, Gilson Machado, para tratar de questões do turismo catarinense. Nós vamos conversar com o ministro aqui em Brasília sobre a situação do turismo catarinense e precisamente, senhor presidente, do projeto que deve ser encampado pela prefeitura de Balneário de Sarras, pelo prefeito Iago Balte, que são os arrecípios artificiais. Então, daqui a pouco, nós estaremos lá no Ministério do Turismo, junto com o ministro Gilson Machado, para tratar dessa questão dos recíproes artificiais em Santa Catarina. Uma pauta que vai movimentar o litoral catarinense e, fundamentalmente, vai criar emprego e renda e atrativo turístico para a nossa região. Nós vamos conversar sobre outras pautas de interesse de Balneário Camboriú. Deve me acompanhar com o ministro, o vereador Marcelo Achute de Balneário Camboriú, ele que também vem acompanhar a agenda e conversar com o ministro sobre pautas também de Balneário Camboriú, seu presidente. Então, também passei hoje pela manhã no DENIT, onde conversei com a diretoria de gestão do DENIT sobre a questão que envolve o piso asfáltico de Balneário Camboriú, da BR-470, um pedido da cidade de Apiúna, do vereador Rodrigo Buzzi e do prefeito Marcelo, dizendo que a situação, como falou o deputado Padre Pedro, a situação do piso da BR-470, fundamentalmente, entre Apiúna e Balneário, de Apiúna até Ibirama, a situação do piso asfáltico ali na região é insustentável. É possível a gente ver a cada quilômetro um veículo parado trocando os pneus, inclusive, nós tivemos o registro de um acidente desse tipo com o deputado Ismael dos Santos na última semana, que também teve problemas com o veículo dele diante da ausência de buracos na BR-470, nesse trecho entre Apiúna e Ibirama. Situação muito ruim, nós já cansamos de conversar com o Denit ali em Santa Catarina, então, não teve outra alternativa se não vinha a Brasília para conversar diretamente com a superintendência do Denit aqui. Também, hoje, converso com o deputado Darcy de Matos aqui em Brasília para tratar de uma pauta muito importante para Santa Catarina, que está sobre o comando dele, nós vamos conversar, trocar algumas ideias sobre um projeto que está sobre relatoria do deputado Darcy aqui no Congresso Nacional, que tem interesse em todo o setor pesqueiro de Santa Catarina. Então, a gente está fazendo uma agenda aqui para o Brasília para tratar de pautas importantes de Santa Catarina e quem acompanhar as redes sociais do deputado Vanates vai poder presenciar cada uma das nossas ações aqui na capital federal. Dito isso, senhor presidente, eu queria mostrar uma imagem dos senhores, não sei se eu vou conseguir ver no sistema remoto, mas eu queria pedir para a assessoria colocar uma imagem que a gente colocou aí. Não, não, essa daí, a outra, a outra imagem. Isso, a outra, essa imagem. Eu acompanhei aí pelas redes sociais do governador Carlos Moisés a nota, né, de que foi entregue a recuperação da rodovia Jorge Lacerda, que liga aí Gaspar, né, até Itajaí. Então, uma foto comemorando o investimento e eu queria saudar os meus colegas do PSD aí no plenário, deputado Milton Mobus, deputado e o deputado e o deputado do PSD, o deputado Milton Mobus, deputado da Marlene e o deputado Ismael e o nosso sempre presidente da casa, deputado, nosso ex-presidente do PSD, deputado Júlio Garcia. Tá bom, obrigado, pode tirar a imagem. queria saudar os deputados do PSD, porque essa imagem aí é resultado do trabalho do ex-governador Raimundo Colombo. Eu passo todos os dias aqui nessa rodovia e pude acompanhar o esforço do ex-governador Raimundo Colombo para revitalizar a Jorge Lacerda. Então, o processo de revitalização que começou no governo Raimundo Colombo e terminou agora nesse governo. Pouco foi feito agora nesse governo a sinalização do local e o trecho ali entre a 101, um quilômetro mais ou menos entre a 101 e o início da rodovia. Toda a obra foi realizada, executada, planejada e recebeu os investimentos do ex-governador Raimundo Colombo. Então, meu abraço para o governador Raimundo Colombo, para toda a galera do PSD, para os ex-secretários, que essa fita que foi cortada pelo governador e cercada de uma base, que não é sempre uma base muito confiável, é o trabalho do governador Colombo. Então, parabéns, então, governador Colombo, que recuperou a Jorge de Lacerda e agora veio o governo e cortou a fita. Então, faço esse registro aí para agradecer ao governador Colombo por essa obra que tem entregue à rodovia Jorge de Lacerda. Aliás, o que esse governo está entregando é tudo resultado, até agora, do trabalho do governador Colombo e de toda a sua equipe. Então, eu preciso dizer isso para que essa turminha que bate palma atrás do governador saiba que, efetivamente, quem construiu o quê e dá crédito também para quem construiu o quê. Então, parabéns aí, governador Colombo, mais uma vez, pela revitalização da Jorge Lacerda, pela duplicação da Antônio Raio e pelo pouco que foi feito aí da nossa região até agora, foi feito pelo governador Raimundo Colombo. Dito isso, eu queria soltar a segunda imagem. Se pudesse, eu só ia colocar à disposição a segunda imagem. Então, essa daí, né? Tribunal de Contas investiga nova compra subfaturada de respiradores de Santa Catarina, seus deputados. É isso mesmo. Já não era novidade para ninguém, deputado, os deputados que participaram da CPI e participaram ativamente, como o deputado Kelly de Nunes, que nunca teve medo de falar do que aconteceu dentro da CPI. Aqueles que participaram e fizeram como aqueles macaquinhos, tamparam os olhos, tamparam o ouvido, fizeram de conta que não viram. O pessoal que trabalhou sabe muito bem desse processo da IDERA, que é a compra de respiradores fantasmas da IDERA, a empresa ali da Araranguá, que levou dois milhões e meio de reais dos catarinenses e não entregou os respiradores. E o TCE, então, Tribunal de Contas do Estado, agora instaura representação para a investigação desse processo. Foi debatido isso na CPI, a gente não avançou porque não era objeto de instalação de CPI para não negar, para não anular a CPI, nós encaminhamos um ofício ao Tribunal de Contas para investigação e agora o relator Leuze Nadal dá encaminhamento a esse processo da IDERA. Mais dois milhões e meio que safanaram lá na Secretaria de Saúde. E o pior, galera que fez esse rolo continua lá na Secretaria, continua dando ordem, continua gastando dinheiro nos catarinenses, continua dando ordem para compra, não aconteceu absolutamente nada até agora nessa questão do roubo dos respiradores. O secretário adjunto sai por aí visitando hospitais, fazendo de conta que não é com ele, a turminha atrás dele batendo palma para ele, como se ele não tivesse responsabilidade no prejuízo dos 33 milhões de reais, porque o André Mota era secretário adjunto na Secretaria da Saúde e tem explicações para dar, muita gente envolvida com aquele processo de compra fora do leu, continua lá na Secretaria nesse processo de pandemia e a gente não sabe explicar, dia 30 agora vão completar um ano e quatro meses do roubo dos 33 milhões de reais. Um ano e quatro meses e até agora o Ministério Público não fez uma denúncia, o Ministério Público não processou ninguém, o Ministério Público não apresentou uma representação contra nenhuma dessas pessoas que foram responsáveis pelo roubo dos 33 milhões de reais e os catarinenses ficam em casa como eu imaginando porque o Ministério Público não ofereceu denúncia contra essas pessoas e elas continuam aí dentro das secretarias dando ordem e cuidando dos dinheiros catarinenses. o famoso Carlos Maia, o Carlos Costa Júnior, a Márcia Pauli, o Elton Zeperino, o Douglas Borba, a galera toda que fazia aquele controle ali e deu permissão para comprar com pagamento antecipado. Os aspiradores não apareceram nem naqueles 33 milhões e nem nesses 2,2 milhões. O dinheiro do Ministério Público? Cadê o julgamento do Conselho Superior do Ministério Público sobre a participação do governador e a responsabilidade dele? Afinal de contas, 5 desembargadores disseram que o governador é responsável pelo pregício. 5 desembargadores. Como o Ministério Público vai dizer que não é? E por que o Conselho do Ministério Público não se reúne para decidir essa matéria? E também porque ele não apresenta a denúncia já há um ano em 4 meses contra quem roubou os 33 milhões dos catarinenses. O que está acontecendo atrás dessa história? Se fosse um ladrão de galinha, se fosse um pobre, se fosse um miserável, se fosse um campesino que tivesse tomado uma bicicleta para andar 2, 3 quilômetros largada da bicicleta no caminho, já estava na cadeia. Se fosse um pai que roubasse um pão para tratar o seu filho, furtasse um pão para tratar o seu filho, já estaria sendo denunciado, estaria preso. Então, alô, Ministério Público. Alô, Ministério Público. Alô, Conselho Superior do Ministério Público. Por que que passado um ano e quatro meses ainda a gente não tem a denúncia por quem roubou os catarinenses? E o governador de novo, fazendo Santa Catarina passar fechando. Agora, convocado para vir a CPI, entrou com o processo do Supremo Tribunal Federal para não vir depor aqui. Vem aqui esclarecer, vem aqui dizer que é inocente, vem no Supremo se explicar, dizer que não tem culpa. Agora, fugir da responsabilidade, achando que nós vamos esquecer disso aí, não vamos esquecer, não. Nós vamos esquecer, não. Pode ser que esse joguinho de entregar obrinha, ruazinha da cachaça, como se não tivesse a 414 para fazer lá em Luiz Alves, que é a ligação Luiz Alves-Massaranduba, que há 40 anos a comunidade espera. A comunidade não espera a rua da cachaça, não. A comunidade espera a 414, que é a rodovia que liga Luiz Alves a Massaranduba vira e topava. Então, queria dizer que o governador coloca novamente Santa Catarina no vexame, o Ministério Público precisa dar uma posição para os catarinenses e nós já estamos no limite, no limite. Enquanto estiver na Assembleia Legislativa, não vai adiantar fazer cara feia, não vai adiantar passar mensagem, porque nós vamos lembrar todos os dias o roubo dos 33 milhões de reais aí na Secretaria da Saúde. E o governo continua dando explicações, continua manchando a sua passagem com esse roubo dos 33 milhões de reais, agora mais 2 milhões e meio de respiradores que foram comprados e não foram entregues, seu presidente. Muito obrigado. Se houver alguém do nosso partido, do nosso bloco que quiser recusar o residente do tempo, eu estou encerrando por aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nates. Bloco PDT, PSDB, republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Como um acordo, o deputado Maurício fará o uso de 5 minutos desse tempo com o bloco PDT, PSDB, republicanos. Vossa excelência terá 5 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, o presidente está bom, estamos usando até o horário do PDT, republicano, mas estamos aí, essa união de esforço por Santa Catarina que é importante. Eu queria registrar aos colegas deputados, deputadas, que tenho estado presente nas conversações da equipe do governo do Estado com as categorias da segurança pública, as categorias polícia civil, IGP, polícia penal, sistema prisional e na tratativa do projeto da Previdência. Nós sabemos que a Previdência precisa ser mexida, temos que ter mudanças, temos que fazer a Previdência superavitária, pelo menos que a arrecadação seja suficiente para pagar as aposentadorias, as pensões, que a arrecadação e despesa sejam compatíveis. Tanto o secretário Heron da Casa Civil, o Décio da administração, o próprio governador que encaminhou a essa equipe essa responsabilidade, tem sido acessível aos pleitos e tem havido diálogo. É importante que haja diálogo. A Polícia Militar ficou fora dessas tratativas e, diga-se de passagem, o maior gasto com Previdência, inclusive, está com a Polícia Militar. nós temos que fazer um estudo conjunto, ver todos os segmentos dos servidores públicos, quanto arrecada, quanto gasta, onde está a diferença e, junto com os servidores, através dos sindicatos, buscar um diálogo, deputado Cobalquino, para equalizar essa situação. Nesse debate, eu conversei e faço aqui um pedido, conversei com o secretário da Casa Civil, Heron Jordani, essa semana está para vir a PEC, que trata das mudanças na nossa Constituição, referente à Previdência, mas que o projeto em si, deputado Caropreso, venha na semana que vem, já que a Casa Civil ainda não conseguiu conversar com todo o segmento. Então, é importante resolver, mas com diálogo, com entendimento, com a busca de solução, deputado Silvio, deputado Berlanda, e, vê, circula por aí e a gente tem que levar isso em consideração sem falar com ou atacar alguém. nós temos as pensões, a Previdência do Tribunal de Justiça, nós temos do Ministério Público, nós temos da Polícia Militar, quando nós temos 40, acho que 40, ou 44 coronéis na ativa e 440 aposentados. Então, nós não podemos querer jogar esse déficit da Previdência para o policial da base. Então, nós temos os servidores da segurança que ingressaram em 2004, onde a legislação previa integralidade e paridade, ou seja, contribuição durante a sua vida e, quando aposentar, levar integralidade. a partir de outubro de 2016, foi criada a Previdência complementar do Estado e quem ingressou nos órgãos públicos e na segurança pública a partir de outubro de 2016, entrou sabendo que ia contribuir só pelo teto da Previdência e que iria se aposentar no máximo pelo teto da Previdência. Então, deputado Vicente, um servidor da segurança que entrou em julho de 2016, ele ganha hoje, recebe líquido menos do que quem entrou em janeiro de 2017, porque o desconto de quem entrou em janeiro de 2017 é para uma aposentadoria sobre o teto da Previdência e quem entrou em julho de 2016 é desconto sobre a integralidade dos seus salários. Então, tudo isso tem que ser corrigido, é necessário, é importante, não podemos continuar tirando aí 400 milhões de meses do cofre do Estado para a Previdência e que pese que é um investimento nos trabalhadores, tem que haver a contrapartida sempre da contribuição do empregado e do empregador, mas nós, servidores, eu me coloco junto com os servidores, estamos juntos, entendendo a necessidade, mas que seja uma mudança com justiça. Nós podemos ter, até para quem quer optar pela integralidade, talvez um pedágio, um tempo a mais do que quem não tem a integralidade, podemos ter uma diferenciação que não seja muito grande na alíquota para que todos aqueles que entraram numa regra do jogo continuem naquela mesma regra. Foi o que disse ontem, inclusive na entrevista ao secretário Heron, você faz uma corrida de mil metros, daí quando faltam 50 para chegar, levam a linha de chegada para mais 200 metros, para frente, no meio da corrida. Não pode, você tem que saber, eu vou fazer, eu tenho que caminhar daqui e lá e terei esse direito. Então, assiste razão ao Estado, nós temos essa responsabilidade de mudar, mas assiste também razão aos servidores de querer uma tratativa, um entendimento dentro daquilo que a lei até agora estabeleceu. Então, eu fiz um pedido para que o governo faça com tranquilidade esse estudo e vamos levar isso ao governo que eu entendo é muito importante. Obrigado. uma parte ao deputado Vicente Caropres. Muito obrigado, senhor presidente. Mais um minuto, desculpa, deputado Vicente Caropres. Mais um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente, deputado Maurício, conceder uma parte. tempos tumultuados nos esperam, nas próximas semanas, até o final do ano, provavelmente, nós vamos ter que definir o futuro do Estado. Não é só o futuro de várias carreiras. Eu assumi a relatoria de uma comissão especial que vai tratar sobre o plano de carreira, salário e da educação, 77 mil pessoas inseridas e, assim, cada peculiaridade que existe do servidor necessita um olhar especial. É isso que V. Exª acabou de colocar para todos nós, sobretudo na área de segurança, que hoje representa um risco real para quem pertence à área de segurança. Então, estamos irmanados aí, vamos fazer o melhor dessa casa, mas, é lógico, nós temos que ser razoáveis. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado. Concordo plenamente. Obrigado, deputado Maurício. Próximo partido, bloco PPPSB, 7 minutos e 30 segundos. O deputado Silvio fará o uso da palavra, o deputado Laércio. Deputado Laércio, V. Exª terá 7 minutos e 30 segundos. Muito boa tarde, colegas deputados. Obrigado, senhor presidente Nilson Berlanda, pelo espaço, também ao deputado Silvio Drebeck, por me ceder também o seu tempo. Mas o que me traz à tribuna do Parlamento hoje é algo que deixa Santa Catarina muito triste. A caminho do Médio Vale do Itajaí para o meu trabalho aqui no Parlamento hoje, recebo a notícia do ND online que, por incrível que pareça, não é notícia velha, é notícia nova, por incrível que pareça. Santa Catarina novamente amaneceu na página policial. e pela minha obrigação e responsabilidade enquanto parlamentar fiscalizador dos atos do governo do Estado, eu não posso me calar. Depois do maior escândalo de corrupção do Estado de Santa Catarina, onde 33 milhões de reais sumiram dos cofres públicos para comprar 200 respiradores que nunca chegaram aos nossos hospitais, agora o Tribunal de Contas do Estado descobre que houve uma compra superfaturada em mais de 300%, repito, 300% na compra de respiradores. Por isso que eu falei que não é notícia velha, é notícia nova. A justiça de Santa Catarina precisa agir. Nós não podemos mais permitir que esse grupo que ainda está dentro da Secretaria de Estado de Saúde, comandado pelo chefe Moisés, continue fazendo isso com o dinheiro dos catarinenses. Santa Catarina não aguenta mais corrupção e esse parlamento precisa se posicionar. Não podemos permitir o silêncio. Novamente, na pandemia, com o recurso público que poderia estar ajudando os nossos hospitais a criar rede de proteção, nós estamos passando a mão naqueles que estão fazendo mal para Santa Catarina. e eu vejo nas redes sociais, deputado Sargento Lima, o chefe Moisés passeando pelo Estado, abraçando as pessoas, sendo recebidos pelos seus secretários, como ontem em Blumenau, secretário de Saúde, visitando os centros de saúde do município. eu não posso ir ao encontro porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. E esse pessoal do governo do chefe Moisés, eles perderam medo, eles perderam a vergonha e eu não posso achar que nós catarinenses devemos mais uma vez abaixar a cabeça para um mal feito desse. Fica aqui a minha indignação. E se me permite, ainda deputado Silvio Drev, eu gostaria de falar de algo bom agora para os catarinenses. Uma notícia boa para os catarinenses e eu gostaria muito de poder contar com o apoio dos meus colegas deputados porque uma das minhas bandeiras, não só como deputado estadual, mas também enquanto prefeito, sempre foi cuidar da saúde. E ontem eu protocolei um projeto de lei aqui nessa casa e tenho certeza que os colegas deputados darão a celeridade possível para que nós possamos vacinar também os adolescentes de 12 a 18 anos que sofrem com comorbidades. Eu sempre defendi que o trabalho do bom homem público não é aqui nesse tapete vermelho, não é nos palácios, nas nossas salas com ar-condicionado, é estando perto das pessoas, na vida real delas, que nós conseguimos extrair aquilo que elas precisam do nosso trabalho na essência. E numa visita, no roteiro que eu fiz pela Serra Catarinense, em especial visitando a cidade de Correia Pinto, uma cidade que precisa muito do nosso apoio e do nosso olhar mais sensível e generoso, uma cidade que luta para crescer e se desenvolver, lá eu tive contato com algumas mães que me trouxeram a preocupação de terem seus filhos adolescentes com comorbidade e que têm medo, temor, que possam ser, através da Covid, comedidos de uma saúde mais frágil do que já possuem. A partir desse contato com elas, eu me comprometi, aí também quero agradecer muito a vereadora de Pomerode, Cleide Clampshen, que me ajudou na formulação desse projeto de lei, eu me comprometi que colocaria nessa casa esse projeto em pauta e venho aqui com muita humildade pedir a esse parlamento e aos meus colegas deputados que nós possamos colocar como prioridade esse projeto de lei que bota adolescentes de 12 a 18 anos na fila de vacina prioritária para adolescentes com comorbidade. Muito obrigado e uma boa semana de trabalhos a todos nós. Obrigado deputado Maurício. Bloco PSD PSC por nove minutos. Deputado da mesma forma em comum acordo o deputado Silvio Drevick usará parte do tempo de nove minutos deputado. O excelência terá nove minutos. Obrigado. Obrigado. senhor presidente deputado Nilson Berlanda preside esta sessão senhores deputados senhoras deputadas o assunto que me traz esta tribuna é com referência à educação em Santa Catarina. Deputado Cubalquini amanhã nós vamos ter às 17 horas a reunião da comissão da educação e o projeto em pauta deputado Vicente Caro preso é o projeto do eminente deputado Bruno Souza que trata da educação domiciliar em palavras mais simples deputado Sargento Lima deputado Mocelin que também acompanha a sessão e confesso que eu estou muito preocupado com esse projeto de lei porque há muitas dúvidas se nós estamos em condições se nossas famílias estão em condições de ter aula domiciliar ou seja de acompanhar seus filhos em casa é muito preocupante embora que o projeto permita a opção mas nós sabemos que a nossa cultura há uma tendência de manter os filhos em casa quem vai ser o professor os pais o tutor e aquelas famílias que o pai e que a mãe trabalham fora ah mas eles podem levar para a escola é verdade mas também pode ficar em casa nós tivemos na minha avaliação desde quando iniciou a pandemia que foi lá em março 2020 praticamente nossas escolas não tiveram aula se nós temos já uma educação no Brasil que não é considerada das melhores mesmos os avanços que tivemos na principalmente nas últimas duas décadas mas muito longe ainda de uma educação de ponta de qualidade comparada com outros países inclusive na América do Sul Chile Argentina Colômbia estamos longe e a nossa desigualdade social ela é muito grande desigualdade existe no mundo todo mas nos países emergentes maior ainda e no Brasil infelizmente mais ainda termos uma ideia além da qualidade do aprendizado tem famílias que colocam os filhos na escola para se alimentar essa que é a verdade isso não é o poder público para fazer pelo menos um contraponto para equilibrar essa grande diferença que nós temos como será a educação se optarmos para fazer o ensino domiciliar mesmo que a União ainda não tenha aprovado qualquer lei nesse sentido porque a educação é mais complexa do que nós podemos imaginar fazer apenas uma lei estadual em descompasso com o plano nacional de educação no meu modo de avaliar é muito temeroso é muito temeroso ah mas o conselho tutelar vai supervisionar o conselho tutelar nem sempre tem pessoas preparadas na área da educação com pedagogia com especialização alfabetização não é para qualquer um é a fase mais difícil apesar do nosso ensino médio ter uma qualidade menor do que o ensino fundamental mas o processo de alfabetização é para poucos professores com muita dedicação com muita paciência porque se trata de séries iniciais não é tão simples imaginar que se faz educação de qualidade com apenas um acompanhamento chega a nossa presidente da comissão de educação a deputada Luciane com quem ela que vai conduzir a reunião de amanhã eu estou antecipando aqui um pouco deputado Vicente porque é um tema muito relevante e preocupante e certamente que merece um debate profundo antes de tomar uma decisão mas concedo a parte a vossa excelência deputado com muita honra senhor deputado a sua intervenção foi muito oportuna nós entendemos a angústia de vários pais que até nos rodearam nos pediram para que a gente visse essa possibilidade confesso que em até alguns momentos me coloquei a favor dessa possibilidade mas entendo que no momento de realmente de não sei se é transição ou o momento que nós estamos passando é complicado uma coisa me chama atenção a dessocialização que é que está implícito nesse tipo de né e quem vai cobrar quem vai cobrar os pais tem preparo tem algum preparo pedagógico realmente nós temos que pensar muito na avaliação dessa introdução de modalidade de ensino aqui em Santa Catarina eu tenho muitas dúvidas também como vossa excelência e acho que nós temos que ter um pouquinho mais de vagar para tomar uma decisão como essa obrigado obrigado ao deputado licenciado preso incorpora sua manifestação ao meu pronunciamento e vossa excelência foi muito feliz em uma palavra que diz muito socialização aonde nossas crianças vão se socializar se mantiverem sem casa se não tiver não interagirem com outras outras crianças com o próprio professor mas concedo a parte a deputada Luciana Carminati que é a presidente da comissão de educação eu quero parabenizá-lo nobre colega deputado pela sua manifestação pela sua preocupação e veja que escola e família não é concorrente escola e família é complementar nós como professores fazemos um esforço muito grande para a família vir para a escola né vossa excelência já foi prefeito sabe o quanto a gente orienta as escolas deputado Berlanda para que os pais venham acompanhem venham para as assembleias então nós não podemos construir essa visão de disputa e de destruição do papel da escola eu acho um equívoco tremendo ah mas tem famílias que tem condições de contratar professores bem primeiro que não é isto que está no projeto no projeto permite que pai simplesmente seja o professor dos seus filhos durante toda a educação infantil e fundamental está aqui o projeto da casa é o pai ou a mãe mais um minuto obrigado não fala nem em graduação dos pais então primeiro aqui esse equívoco né essa coisa que não dá para se imaginar eu vejo a dificuldade que nós pais temos que temos faculdade muitas vezes explicar deputado Vicente Cobolchini noções básicas para os filhos a gente diz eu tenho que voltar a estudar né para mim poder explicar agora eu vou substituir o professor mas tudo bem então os pais vão contratar professores mas então porque que não contratam num turno e no outro manda para a escola é uma coisa descabida fazer disputa com uma instituição educacional não tem sentido eu gostaria muito que a gente nem tivesse discutindo isso porque eu entendo que a educação é a soma é a família e a escola junto muito obrigada muito obrigado deputado Luciano incorpora sua manifestação no meu pronunciamento mas ok ok obrigado deputado Silvio partido dos trabalhadores por seis minutos Neudir Sareta o excelência será seis minutos e depois na sequência MDB partido novo deputado Kuboque senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham esta sessão nesta semana que encerrou-se o Brasil infelizmente atingiu a marca de 500 mil mortes provocadas pela covid-19 são 500 mil vidas perdidas que segundo um estudo internacional em média cada vítima poderia ter vivido mais 18 anos no Brasil além das 500 mil vidas perdidas são milhões de famílias desfeitas e milhões de pessoas que choram pela perda de um ente querido são milhares e milhares de crianças e adolescentes órfãos são milhões de sonhos interrompidos aqui em santa catarina também o novo coronavírus causou já até os dados informados ontem pela div 16 mil 374 mortes eu inicio esse pronunciamento com esses tristes dados para chamar atenção sobre esse momento que vivemos momento grave preocupante e também para mais uma vez falar sobre a questão da vacina inclusive para chamar atenção do número de pessoas que não foram receber a segunda dose aqui em santa catarina até o dia 14 de junho de acordo com os dados do sistema de informação do programa nacional de imunização do ministério de saúde e divulgado pela diretoria de vigilância epidemiológica 99 mil 525 pessoas não haviam retornado para tomar a segunda dose da vacina portanto essa é uma preocupação que nós já temos um ritmo baixo de fornecimento de vacinas agora mesmo algumas cidades inclusive a capital está sem doses para a primeira vacina que bom que aplicaram tudo o que veio que não deixou em estoque mas já o ritmo que precisaria ser muito maior tem sido lento da chegada de vacinas e no caso ainda há pessoas não indo também para a questão da segunda dose é preciso portanto que os municípios intensifiquem essa questão inclusive da busca ativa dessas pessoas que vão atrás que entram em contato que telefone que vejam no cadastro é importante fazer esse esforço para que as pessoas que foram imunizadas com uma dose recebam também a segunda dose e possam ter a sua imunidade realmente atingida sabemos que tem muita fake news sobre o uso de vacinas e suas reações essas questões esses maus exemplos que vem de cima inclusive ontem mais uma vez um péssimo exemplo vindo de cima e isto tudo faz com que o Brasil esteja lidando mal muito mal com a pandemia e estamos hoje o segundo país do mundo em números totais com maior número de mortes e se pegarmos países com populações semelhantes ao Brasil nós temos diferenças enormes do número de mortes infelizmente nesse nosso querido Brasil por isso é importante mais uma vez retornar esse assunto lembrar também que nesse momento nós estamos novamente com todos os leitos de UTI lotados em praticamente todas as regiões do estado de Santa Catarina já temos infelizmente lista de espera por leitos de UTI por leitos clínicos vivemos portanto um momento ainda de gravidade um momento de cuidarmos com as medidas seguirmos os protocolos e também intensificarmos a questão da aplicação da vacina da primeira da segunda dose ir atrás daqueles que não vieram tomar a segunda dose para que a gente possa de fato caminhar para termos a imunização para podermos vencer esses momentos terríveis da pandemia que estamos vivendo infelizmente já há mais de um ano e atravessando como eu disse números alarmantes de perdas de vida se nós pegarmos aí é praticamente uma capital de Santa Catarina inteira que desapareceu por consequência dessa doença e também muito por consequência da forma infelizmente que o Brasil enfrentou essa pandemia enfrenta essa pandemia com problemas com negacionismo com demora de compra de vacinas e uma série de outros problemas que está levando aí a perda de milhares de vidas humanas portanto senhor presidente o nosso apelo mais uma vez o governo do estado que agilize com os municípios aqueles que precisam tomar a segunda dose que não compareceram que se faça a busca ativa e que se lute também a questão de termos com mais rapidez mais vacinas para de fato podermos imunizar o quanto antes a população catarinense muito obrigado obrigado deputado meu disse Sareta bloco MDV partido novo 15 minutos deputado com boquinha e vossa excelência será 15 minutos deputado muito obrigado deputado Bernardo preside esta sessão senhoras deputados deputada Luciana Carminati senhores deputados o que me traz a tribuna presidente é um assunto que eu considero muito sério e que mobilizou nossos esforços na semana passada especialmente quem tem sua base no grande oeste de Santa Catarina o modelo de desenvolvimento da agricultura catarinense exemplo para todo o Brasil ficou sob grave ameaça em sentença proferida pelo juiz da sexta vara federal de Florianópolis nos autos da ação civil pública de ação civil pública ficou determinado que prevalecesse em Santa Catarina os dispositivos da lei da mata atlântica a lei federal 11.428 de 2006 e não o novo código florestal brasileiro 12.651 de 2012 relatado pelo nosso sempre governador senador Luiz Henrique da Silveira esse entendimento do magistrado trazia enorme insegurança jurídica e problemas sérios para a produção agropecuária de Santa Catarina documento assinado pelas principais lideranças do agronegócio Barriga Verde como José Zeferino Pedroso da FAESC José Walter Dresch da FETAESC Luiz Vicente Suzin da OSESC além de Arno Pandolfo da FECOagro encaminhado a diversas autoridades catarinenses advertiu que se persistisse o entendimento exarado na sentença teríamos impactos extremamente negativos tanto na economia quanto em seus aspectos sociais o documento foi encaminhado deputado Júlio ao presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina IMA Daniel Vinícius Neto com cópias ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável Luciano José Buligon ao secretário de Estado da Agricultura e Pesca e do Desenvolvimento Rural Altair Silva e ao Procurador Geral do Estado Alisson de Bom de Souza A sentença proferida vedava a homologação do Cadastro Ambiental Rural OCAR pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina em propriedade rural que esteja inserida em área pertencente ao bioma Mata Atlântica que no caso do nosso Estado significa dizer todo o território catarinense significava engessar de uma hora para outra a produção agropecuária do nosso Estado e lançar a própria sorte milhares de famílias de pequenos produtores e trabalhadores rurais Essa interdição abrangeria milhares de imóveis rurais dos quais em sua imensa maioria mais de 90% são de propriedades de até quatro módulos fiscais isto é da agricultura familiar segundo o levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o INCRA Caso todos esses pequenos agricultores pertencentes à agricultura familiar tenham que iniciar a transformação de suas terras retrocedendo como está determinando como está determinando a sentença ao que era Santa Catarina em 1990 seria certamente um grande desastre econômico e principalmente social Segundo a pesquisa pecuária municipal do IBGE Santa Catarina lidera o ranking nacional de produção de carne suína em 2019 concentrou 27,02 dos abates e 27,13 do peso total das carcaças mais de 7.318 suínocultores catarinenses destinaram suínos para abate em estabelecimentos inspecionados no ano de 2020 essas famílias de suinocultores além de viverem da produção também empregam número considerável de trabalhadores somos o segundo maior produtor de carne de aves do Brasil sendo que em 2020 foram produzidos no estado e destinados ao abate aproximadamente 848 milhões de frangos segundo dados da SIDASC aproximadamente 7 mil famílias têm aviários e vivem exclusivamente da atividade empregando número expressivo de trabalhadores nas agroindústrias localizadas no estado a produção da avicultura somada da suinocultura geram mais de 60 mil empregos diretos e aproximadamente 480 mil postos de trabalho indiretos que é o sistema de integração como todos nós sabemos a imensa maioria das nossas granjas de aves e de suínos foram implantados a partir de 1990 em áreas consolidadas de acordo com o código florestal e que com frequência precisam renovar os seus licenciamentos ambientais os quais estariam travados pela sentença proferida pelo juízo da sexta vara federal de Florianópolis persistindo os efeitos desta decisão judicial suinocultores e avicultores teriam que encerrar suas atividades dispensar funcionários deixar de cumprir contratos bancários e contratos com as indústrias integradoras com cooperativas agrícolas e consequentemente as cadeias produtivas entrarão ou melhor entrariam em colapso senhoras deputados e senhores deputados Santa Catarina conta com apenas 1,2% do território nacional mesmo assim no último mês de abril registramos um aumento em nossas exportações de 30,9% e na comparação com o mesmo período na comparação com o mesmo período do ano passado notem no contexto da necessária recuperação econômica após a pandemia a participação de Santa Catarina é fundamental ademais nosso estado é modelo justamente por conciliar desenvolvimento econômico sustentabilidade ambiental e equilíbrio social com todo respeito a sexta vara de Florianópolis mas tenho certeza que faltou visão de conjunto faltou conhecer o interior de nosso estado faltou conhecer em profundidade a realidade de Santa Catarina e o impacto que esta decisão geraria felizmente após pronta a ação da procuradoria do estado na pessoa do procurador geral Alisson de Bom de Souza representando o IMA junto ao TEF4 em Porto Alegre o presidente do tribunal desembargador Vitor Luiz dos Santos Laos concedeu liminar tornando sem efeito a decisão aqui da sexta vara de Florianópolis foi uma vitória para a agricultura catarinense foi uma vitória do órgão órgão ambiental do nosso estado mas ainda é uma vitória precária vale ressaltar já que se trata ainda de uma liminar portanto precisamos continuar vigilantes atentos e cobrando que o judiciário não tome suas decisões sem conhecer dos gravíssimos efeitos econômicos e sociais que elas geram na vida das pessoas não podemos continuar com esta dinâmica em que decisões de gabinete desconectadas da vida real gere tantos transtornos e problemas para o povo de santa catarina precisamos de sensibilidade precisamos de respeito precisamos de diálogo deputado presidente desta casa mauro de nadal e acima de tudo antes de decisões desta monta precisamos levar em conta o bem estar do povo catarinense para concluir senhor presidente comemoramos a decisão do TF4 na última semana que salvou o agronegócio de santa catarina quando reformou uma sentença que traria um estrago imenso retroceder a 1990 o que significaria isso o fechamento de milhares de propriedades rurais do nosso estado felizmente o presidente do tribunal regional federal da quarta região reformou esta sentença ainda que em caráter liminar mas foi sem dúvida alguma um alívio um grande alento para que o agricultor especialmente das pequenas propriedades rurais grande parte deles do sistema integrado modelo para o mundo grande polo econômico da agroindústria do nosso estado um dos maiores do mundo que é o grande oeste de santa catarina civil por alguns dias mergulhado na incerteza deputado fabiano da luz e essa luz que trouxe o tribunal regional federal da quarta região haverá de ter de nossa parte todos os olhares voltados especialmente aqueles que representam a região grande oeste de santa catarina mas além disso uma boa parte do nosso território catarinense formado por pequenas propriedades rurais por minifúndios deputado silvio portanto comemoramos mas vamos ficar atentos para que o julgamento no mérito venha ao encontro do que aconteceu em sede de eliminar muito obrigado boa tarde a todos fim do horário destinado aos partidos políticos passamos a ordem do dia discussão e votação em turno único do projeto de lei 19.1 2021 autor governador do estado altera a emenda e o artigo primeiro da lei 17.202 de 2017 que dispõe sobre a prestação de serviços voluntários nas atividades de atendimento pré-hospitalar combate a incêndio e busca e salvamento em apoio ao corpo de bombeiros militar do estado de santa catarina e estabelece outras providências com pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça comissão de trabalho administração e serviço público e comissão de segurança pública em discussão senhor presidente com a palavra deputado silvio drevec obrigado senhor presidente como não passou esse projeto de lei na comissão de finanças eu não tenho conhecimento a pergunta que eu faço é se tem um relator presente que pudesse dar pelo menos uma breve explicação então talvez deputado monserlin possa nos ajudar só para mim saber o que está alterando em discussão com a palavra deputado coronel monserlin boa tarde presidente boa tarde colegas deputado silvio drevec eu fui relator na comissão de constituição e justiça esse projeto foi da época que eu estava no comando que nós aprovamos esse projeto de lei e ele falava combate a incêndio primeiro interstalar e resgate veicular só que tem outras atividades que o bombeiro voluntário comunitário desenvolve como a central de operações projetos sociais banda de música então está sendo alterada apenas alteração de nome do que eles podem executar de atividades de bombeiro e projetos sociais então abrange mais atividades que eles é para adequar as atividades que eles fazem hoje adequar a lei obrigado satisfeito senhor presidente obrigado não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 54.4 de 2021 autor governador do estado revoga a lei 13.360 de 2005 que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Florianópolis com pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça e comissão de finanças e tributação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 202.9 2020 autor deputado nilson berlanda autoriza o funcionamento de parques de diversões durante o período de pandemia do coronavírus covid-19 no âmbito do estado de santa catarina com pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça e comissão de finanças e tributação não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 299.1 2018 autor deputado João Amin dispõe sobre a possibilidade de convênio entre a secretaria de estado da segurança pública e os tabelionatos de notas para compartilhamento de dados de identificação civil com pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça comissão de trabalho administração e serviço público e comissão de segurança pública em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação pedido de informação 463 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca da possibilidade de realização de obra de pavimentação asfáltica entre os municípios de Cunhataí e Cunhaporã em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 464 autora deputada Marlene Fengler solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca do andamento das obras da escola de educação básica Dom Jaime de Barros Câmara município de Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 465 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca da obra que prevê a execução dos trabalhos rodoviários e terraplanagem pavimentação asfáltica e drenagem do trecho de São Joaquim a painel em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 466 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca da obra que prevê a implantação e pavimentação da SC 108 acesso norte de Blumenau em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 467 autor deputado Bruno Souza solicitando ao secretário de estado da saúde informações acerca do contrato firmado com a OZZ Saúde Eireli cujo objeto é a terceirização do SAMU em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 450 autor deputado Felipe Estevam cumprimentando o soldado Vitor de Souza Cardoso pelo ato de desprendimento e coragem ao socorrer um motorista que perdeu a consciência enquanto dirigia na principal avenida de Santa Cecília em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 451 autoria deputada Paulinha apelando ao presidente da república que indique uma mulher à vaga do supremo tribunal federal em discussão para discutir para discutir com a palavra deputado Gessé Lopes é sempre essas coisas não importa não importa se a pessoa é decente não importa se a pessoa é mau caráter se é bandido não importa importa se é mulher essa é a recomendação bote uma mulher não importa pouco importa se é mulher se é homem se é sapatão se é gay o que importa é que seja uma pessoa decente para começar que seja um juiz porque o que tem lá metade é advogado nem juiz era então vamos botar alguém qualificado que respeite a constituição que respeite a liberdade que respeite a religião que respeite o cristianismo acima de tudo que respeite a família pouco importa se é mulher se é homem se é sapatão pelo amor de Deus mas essa aqui uma moção novamente para eu votar contra presidente não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam se encontram aprovado por maioria não precisei com o voto do deputado Milton Alves o deputado Maurício Scudilark do coronel Mocelin aprovado por maioria voto contrário no caso moção 452 autoria deputado coronel Mocelin cumprimentando o segundo sargento bombeiro militar Renato Rodrigues o cabo bombeiro militar Noé Medeiros Batista o soldado bombeiro militar Felipe Bento e o bombeiro comunitário Tiago Magalhães pela atuação heroica e sob o alto risco de morte em incêndio ocorrido no dia 19 de fevereiro 2021 em Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 453 autoria deputado Márcio Machado manifestando apelo ao ministro da infraestrutura e demais autoridades pela continuidade das obras de execução da terceira faixa do acostamento e dos guardeiros da rodovia BR 282 distrito dos índios no município de larges em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 454 autor deputado Nazareno Martins manifestando apelo ao governador de estado pela viabilização e instalação do banco de leite humano junto ao hospital regional oeste no município de Chapecó em discussão senhor presidente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu fui procurado por a ONG prematuridade do movimento lactante para que marcasse uma reunião com o secretário da saúde e hoje estive com essas mães fazendo uma visita ao secretário onde fomos muito bem atendidos secretário André Ribeiro e nesse momento fomos discutindo para que formasse no grande oeste o banco de leite e o secretário foi muito confiante com a nossa proposta de fazer imediatamente ele já ligou lá para o hospital regional de Chapecó para que fizesse de todo o seu direito de conseguir formar esse banco de leite lá em Chapecó então quero aqui nesse momento senhor presidente deixar meus parabéns ao secretário por o atendimento e o grande empenho que ele teve no momento do dia de hoje para fazer esse grande peito dessas mães lá do setor do oeste obrigado senhor presidente e senhores deputados presidente para discutir a matéria com a palavra a deputada Luciana e Carminati eu quero como oestina e também como mãe enaltecer a vossa manifestação eu também recebi a informação inclusive recebi agora em minhas mãos o documento que foi entregue ao secretário de estado da saúde com relação a associação brasileira de pais familiares amigos e cuidadores de bebês prematuros quero dizer deputado Nazareno que estamos juntos nessa luta é fundamental e inclusive tem o apoio do secretário de estado da saúde agora obviamente que junto com a entidade com as mães nós temos que dar continuidade a essa luta muito obrigada parabéns realmente o secretário foi muito na hora ele já aceitou o pleito e vai trabalhar para que isso saia o mais rápido possível não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 450 e 5 autor deputado Jessé Lopes manifestando repúdio a decisão do colégio aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina por não retomar as aulas presenciais antes do mês de outubro mesmo após a vacina dos docentes em discussão para discutir o autor da moção deputado Jessé Lopes o dinheirinho mal investido nessa UFSC presidente tudo é motivo tudo é motivo para paralisar aquela universidade pararam ano passado não hesitaram fizeram festa depois foram as últimas as últimas a retornarem de forma online e sempre com uma dificuldade sempre impondo dificuldades e agora mesmo com a vacina depois de dizerem e exigirem a vacina agora mesmo com a vacina não vão retornar antes de outubro com desculpa nenhuma simplesmente decidiram que não vão retornar antes de outubro mesmo com a vacina e o pior de tudo é o que acontece com os coitados lá do aplicação coitados dos pais e dos alunos do colégio aplicação instinto fundamental básico que tem lá dentro da UFSC que não tem ninguém por eles coitados ano passado eles ficaram sem aula de março a junho voltaram em julho quando seria as férias dos professores mas aí como ficaram quatro meses praticamente sem aula voltaram e tiveram aula em julho e pasmem muitas vezes aulas de uma hora por dia três vezes por semana online esse era o trabalho ano passado esse ano estendeu agora são cinco a seis aulas por dia uma duas horas por dia apenas isso e o pior eles estão querendo férias dobradas esse ano porque eles trabalharam em julho as férias que é de 15 dias que é de 30 mesmo tendo ficado quatro meses sem trabalhar são vagabundos vocês me perdoem é vagabundagem com dinheiro público a falta de de noção a falta de vergonha na cara dos professores fazendo isso com os alunos que não estão tendo nem eles não tendo nem avaliação estão sendo aprovados vão ser aprovados ano passado com aulas meio ano com uma hora de aula a cada três dias esse ano vão ser aprovados de novo e o que vai ser desses alunos e a aula online já é uma porcaria já não se aprende muita coisa ainda uma hora duas horas por dia e o pior estão fazendo uma previsão de greve uma previsão de greve para quando para agosto não para em agosto é as férias não vai ser em agosto vai ser ao fim das férias em setembro se por acaso se por acaso eles não receber um dinheiro que eles pensam que não vão receber e já estou fazendo um furdunço porque foi contingenciado 0,002% do discricionário é um absurdo o que faz com dinheiro público ninguém aguenta mais a palhaçada que faz dentro das universidades públicas é lamentável presidente obrigado para discutir com a palavra a deputada Luciana Carminati tem um ditado que diz que fala porque tem boca então da boca sai qualquer coisa várias falas aqui fake news eu me dei o trabalho de solicitar um parecer sobre a moção a APP associação de pais e professores do colégio de aplicação fez uma nota de esclarecimento aqui que eu deixo à disposição de todos os deputados e deputadas para que leiam não é uma nota do reitor é da APP pais e professores do colégio de aplicação mas tem também um documento elaborado sobre essas informações eu quero o tempo necessário presidente para fazer a leitura do documento cumprimentando acordialmente vimos esclarecer os fatos sobre as afirmações feitas pelo deputado Gessé Lopes em sua proposta de moção de repúdio ao UFSC em especial ao colégio de aplicação cumpre informar que a afirmação de que os professores estão vacinados não está totalmente correta embora o deputado talvez o desconheça as vacinas aplicadas pelo SUS no Brasil compreendem duas doses para completar o ciclo de imunização em Florianópolis a vacinação para professores e demais trabalhadores da educação básica começou a ser realizada na última semana de maio como a maioria dos vacinados naqueles dias recebeu doses da AstraZeneca que estava com mais lotes disponíveis naquele momento e que demanda três meses entre a aplicação da primeira e da segunda dose apenas em agosto e setembro de 2021 será possível que tomem a segunda dose e tenham sua imunização completada por mais que os trabalhadores da educação que defendem a ciência tenham buscado a vacinação assim que ela foi disponibilizada é justamente com base na ciência e no entendimento de como funcionam as vacinas que sabem que ainda não estão totalmente imunizados portanto não há neste momento nenhum profissional do colégio de aplicação totalmente imunizado contra o novo coronavírus cabe ainda esclarecer sobre a afirmação de que os movimentos sindicais na UFSC não pretendem retomar as aulas de agosto também não procede no momento a decisão de não retomar aulas presenciais é da administração central amparada na ciência e com concordância das instâncias administrativas da universidade como conselho universitário através da portaria normativa 390 assinada pelo reitor e autorizada a prorrogação até 2 de outubro sendo o colégio de aplicação parte de uma unidade da UFSC qual seja o centro de ciências da educação seu funcionamento está subordinado às normas deliberadas por este centro e pelas decisões da reitoria pautadas na biossegurança na ciência e em um comitê do qual participam diversos especialistas em imunologia epidemiologia e outras ciências ligadas ao estudo da pandemia vale destacar que as universidades federais são autarquias que gozam de autonomia didática científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre pesquisa ensino e extensão destacamos ainda que as aulas remotas em todo o país estão autorizadas pelo próprio ministro da educação Milton Ribeiro até dezembro de 2021 através do parecer do conselho nacional de educação que autoriza a realização de aulas não presenciais nos ensinos básico e superior no Brasil ver a esse respeito o despacho por ele realizado em 9 de dezembro de 2020 portanto a UFSC ou o colégio de aplicação não se encontram descumprindo nenhuma norma federal sendo essa a esfera administrativa a qual respondem além deste é possível observar que o ensino remoto está de acordo com o decreto 1044 que prevê a possibilidade de realização de atividades fora do ambiente escolar para estudantes que estejam impossibilitados de frequentar a unidade escolar por conta de risco de contaminação direta ou indireta de acordo com a disponibilidade e normas estabelecidas pelos sistemas de educação a LDB também dispõe sobre a oferta de EAD no seu artigo 32 para o ensino fundamental e em seu artigo 36 para o ensino médio e no artigo 80 em todas as modalidades de ensino paralelamente a resolução do conselho nacional e a resolução número 1 e 2 e a resolução número 3 dispõe sobre a realização de atividades à distância pelos estudantes do ensino médio superior e profissionalizante a afirmação de que as crianças têm apenas uma hora aula por dia no colégio de aplicação também é falsa no ensino não presencial como temos desenvolvido as horas aulas são de atividades síncronas nas quais a copresença do professor e estudante em um mesmo momento interagindo em web conferências e atividades assíncronas realizadas em horário flexível conforme a organização de cada estudante e família ambos os tipos de atividades são horas de ensino há ainda atendimentos síncronos de recuperação realizados todas as semanas pelos professores e disponibilizados a todos os estudantes e comunicação através de mensagens pela plataforma institucional Moodle ou outras para dirimir eventuais dúvidas as séries e segmentos de ensino iniciais finais e médio tem organização diferente e adaptaram seu funcionamento às diferentes idades das crianças pensou-se que ao longo dos anos iniciais seria possível aumentar gradativamente o tempo de exposição a tela das crianças ao longo das séries nessa lógica as crianças do primeiro ano do ensino fundamental tem o menor tempo de exposição e isso vai aumentando gradativamente ao longo do percurso escolar do primeiro ao quinto ano são realizados momentos síncronos de matemática língua portuguesa ciências humanas e da natureza artes educação física e libras todas as disciplinas também produzem materiais didáticos para serem desenvolvidos pelos estudantes nos momentos assíncronos nos anos finais e no ensino médio tem-se a grade de disciplinas curriculares prevista pela legislação e pelo projeto político-pedagógico da escola todos esses documentos estão disponíveis para consulta no site do colégio de aplicação da UFSC vale ressaltar ainda que eventuais problemas com falta de professores deveram-se ao encerramento de contratos de professores substitutos os quais são feitos por tempo determinado e pelos necessários trâmites para a seleção e contratação de novos docentes os quais tem prazos institucionais a serem respeitados além disso houve em algumas situações reorganização do trabalho dentro do próprio segmento de modo a evitar prejuízos às crianças eu vou sintetizar toda a fundamentação aqui colegas deputados e deputadas mas eu quero dizer que o foco central não é esse o foco central é que se nós tivéssemos vacina nessa altura do ano nós não estaríamos discutindo essa moção nós estaríamos com todas as escolas e universidades abertas lembrando que 70 milhões de doses da Pfizer que o Brasil não comprou não quis negou traz consequências para o cidadão brasileiro para o empresário para o trabalhador para o professor e para os nossos estudantes é isso então presidente quero só corrigir as informações fake news que vem toda hora nesse parlamento muito obrigada ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Bruno Souza boa tarde senhores deputados nós precisamos aprovar essa moção a leitura da manifestação da APP apenas confirmou tudo o que foi dito anteriormente aqui tudo o que foi objeto da moção colégio de aplicação hoje é o único colégio em Florianópolis que não voltou é o único colégio que mantém criança fora de sala de aula eu gostaria de entender qual o motivo o que justifica isso na verdade a APP tentou a APP aliás não é uma associação de pais apenas é uma associação de pais e professores tentou justificar eu obviamente discordo do começo ao fim de todos os motivos apontados ali é muito curioso porque eles falam na manifestação deles sobre ciência vamos falar sobre ciência então vamos falar sobre ciência bom um estudo da universidade de Zurich feita na cidade de São Paulo apontou que as crianças em ensino remoto aprenderam apenas 30% do que deveriam ter aprendido do conteúdo leitivo do ano passado outros estudos um outro estudo da FGV apontou algo muito parecido que as crianças deixaram de aprender cerca de 70% do que deveriam ter aprendido vamos falar sobre ciência vamos falar então sobre ciência e sobre como porque todas as associações médicas recomendam a volta as aulas presenciais porque que o todos pela educação porque que a Unicef porque que a OMS recomendam que as escolas deveriam ter sido as últimas a fecharem e as primeiras a reabrirem se é para falar de ciência vamos falar da ciência que nos convém e daquelas também que não convém a nossa ideologia ciência é uma coisa só a gente tem que olhar ela como um todo mas por algum motivo essa associação de pais e professores ignora a parte da ciência que fala sobre isso de que as aulas deveriam voltar de que as aulas deveriam ser presenciais e que as escolas deveriam ter sido as últimas a serem fechadas essa parte da ciência eles ignoram uma parte muito emblemática do que foi lido ali disse que só há uma hora de aula por causa do prejuízo da tela à criança meu Deus onde que isso é justificativa por causa do prejuízo da tela é isso que as crianças estão tendo uma hora de aula por causa do prejuízo da tela e outra coisa essa associação de pais e professores eles invocam um privilégio ao colégio de aplicação que nenhum cidadão teve oras os senhores aqui da assoria puderam escolher quando trabalhar quando não trabalhar estão trabalhando há quanto tempo foram vacinados por acaso os cobradores de ônibus foram vacinados para voltarem a trabalhar os motoristas de ônibus foram vacinados para voltar a trabalhar os padeiros tiveram que ser vacinados antes de fazer o pão que alimenta todos nós o caixa do supermercado ele pôs escolher entre ser vacinado ou não para voltar a trabalhar então por que que essa associação por que que esse colégio invoca um privilégio que ninguém teve por acaso são algum tipo de nobreza burocrática sabe na cinta lab um autor que eu gosto muito ele fala sobre um conceito que é o skin in the game pele em risco quando as pessoas não tem a pele em risco em algo os incentivos são para que hajam de forma irresponsável para que não hajam de acordo com realmente com o que é necessário com a responsabilidade que cumpram com os seus deveres e o fato é que o colégio de aplicação os professores e a diretoria não tem a pele em risco porque podem ficar parados eles podem se dar a esse luxo de ficarem parados porque afinal de contas no final de todo mês vai pingar lá o salário vai cair lá então eles podem invocar é um tipo de privilégio que o cidadão brasileiro médio não tem é o tipo de privilégio que o caixa de supermercado o padeiro a nossa assessoria aqui não tem esse tipo de privilégio mas o colégio de aplicação por algum motivo os pais e professores os professores e a diretoria se acham no direito de privar criança que precisa de aula eu nunca vi isso isso é um absurdo o mundo inteiro voltou para as aulas presenciais o colégio de aplicação não o soldão do sul há um mês atrás voltou com as aulas presenciais o colégio de aplicação não a áfrica voltou com as aulas presenciais o colégio de aplicação não eu quero o meu tempo por favor senhor presidente por algum motivo que aí eu não entendo eles ignoram essa parte significativa da ciência que fala que as crianças são muito menos suscetíveis ao vírus e são e transmitem muito menos que as crianças devem estar em sala de aula por algum motivo o colégio de aplicação ignora a ciência e é negacionista quando convém por algum motivo essa parte da ciência é ignorada senhores as aulas presenciais ficaram tanto tempo sem acontecer no Brasil não foi à toa não foi pela ciência não foi pelo risco não foi pela saúde foi por mera luta política porque nós tínhamos uma elite burocrática que podia se dar o direito de parar um direito que o cidadão brasileiro não tem porque podia dizer não volto por isso e porque muitos gestores públicos se tomaram as suas decisões não com base naquilo que era certo mas com base na opinião pública com base no que o sindicato ia pressioná-los com base no meio do receio da reação do funcionalismo público e por isso nós prejudicamos nossas crianças que mais precisam ora senhores essa moção tem que ser aprovada essa casa não pode ter medo de ficar ao lado do que é correto essa casa não pode se furtar na hora de ficar do lado de quem mais precisa das crianças humildes que hoje estão sem aula eu recebi aqui alguns pais desesperados porque os seus filhos estão sem aulas há mais de um ano estão sem aprender há mais de um ano e o dano que a gente está fazendo para essas crianças ninguém se importa essa casa não se importa nós vamos nos posicionar assim ou vamos com coragem mostrar que sim nós nos importamos sim nós ficamos ao lado do brasileiro médio que não é privilegiado com o benefício de parar quando quer e voltar quando quiser nós vamos ficar do lado de quem do brasileiro ou daqueles que invocam um privilégio que ninguém mais tem eu não tenho nem dúvida o meu lado é do lado do brasileiro médio do brasileiro que não tem esse tipo de privilégio do brasileiro que teve que retomar sua vida trabalhar para colocar comida na mesa que hoje está com seus filhos em casa sem aprender causando um prejuízo um dano na educação a essas crianças que talvez nunca será reparado meu posicionamento é ao lado desse brasileiro que hoje está desesperado com o seu filho em casa sem aprender refém de uma elite burocrática que se acha no direito de invocar um privilégio que ninguém mais teve por isso eu dou parabéns pela moção que o deputado Gessé apresentou e com certeza meu voto será pela aprovação dessa moção é o mínimo que essa casa pode fazer ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado sargento Lima presidente quando me perguntam se né do que eu tenho medo eu não tenho medo de perder minhas pernas de perder meu braço eu tenho medo de perder minha capacidade de raciocinar eu acho que pode esse com certeza é o pior mal que um ser humano pode ser cometido é você partir para o lado da insanidade então é somente isso que eu peço a Deus mesmo e por que eu digo isso porque você tem que ter coerência ou então você sofre de confusão mental nós aprovamos por unanimidade aqui deputado Bruno deputado Gessé a minha indicação ao governo do estado que suspendesse as atividades em home office se lembram disso forma unânime foi aprovado nessa casa aqui simplesmente isso todo mundo disse ok deputado Cobalquini citou a situação da Selesc não foi não prejuízo enorme a região da vossa excelência lá região de caçador deputado Maurício Cudilac falou da situação do DETRAN das pessoas que realmente entram em contato com os deputados e reclamam que aquele que essas atividades tinham sido tornadas mais lentas ou inoperantes devido à situação do home office e agora nós discutimos uma coisa contrária do que é essa eu estou tentando entender o raciocínio lógico como não tem como bem disse o deputado Bruno eu não consigo entender eu também repito faço das suas palavras as minhas eu não consigo entender a justificativa contrária e nem vou tentar porque é impossível não vou discutir o que acontece lá fora os dados científicos ou qual que se representa uma grande uma grande classe profissional não quero nem eu quero falar do que acontece aqui dentro do parlamento da coerência nós votamos semana retrasada pedindo a suspensão a indicação por unanimidade ao governo do estado para suspender essas atividades de home office e agora hoje nós vamos discutir isso aqui então deputados nós precisamos aprovar isso nós temos que dar o nosso recado à sociedade muito obrigado não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por maioria moção 456 autor deputado Gessé Lopes manifestando repúdio à distribuição irregular de material financiado por partidos políticos sindicatos e outros movimentos disseminados disseminando informações inverídicas com o objetivo de manipular a opinião pública em desfavor do presidente da república em discussão com a palavra deputado Fabiano da Luz senhor presidente deputados e deputadas acho que a assembleia legislativa ficar agora se metendo a qualquer ação que se fizer aí na rua fazer moção fazer nota fazer repúdio isso aqui vai ficar pior que a casa da mãe Joana porque aí qualquer covento lá fora que a gente não concorda de moção de repúdio quando vê nós vamos acabar reduzindo a imagem da assembleia por conta de qualquer movimento que alguém faça lá fora alguém aqui se incomoda faz movimento de repúdio fica uma coisa meio complicada atos contra a presidenta da república é algo totalmente natural e normal e a gente sempre viu e ainda mais agora que se acirra contra esse que também tem motivos né o cara com 500 mil vítimas no país andando de moto por aí dando risada e brincando com tudo que está acontecendo inclusive vai estar aqui no oeste de Santa Catarina nesta semana numa moto oceata acho até que a maior manifestação contra o presidente da república na atualidade seria convidá-lo a andar de moto pela 282 de Chapecó até São Miguel do Oeste e de São Miguel do Oeste até a Dionísio Serqueira mas tem que ser com moto normal não pode ser com moto de trilha se ele conseguir fazer o trajeto da BR 282 e da 163 que é a rodovia federal da qual ele cortou todos os recursos sem furar pneu sem se acidentar e chegar no final e aguentar falar para não reclamar aí eu acho que cumpriria com toda e qualquer manifestação contra o presidente da república mas o fato é que qualquer coisa que está acontecendo lá fora ou a nível nacional ou com alguma autoridade está a assembleia aqui fazendo uma moção nós já se metemos em assembleia de outros estados nós já se metemos em questões federais que não tem nada a ver com os nossos debates aqui eu acho que acaba denegrindo um pouco a imagem da assembleia legislativa por isso eu quero votar contra essa moção não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram presidente declaração de voto declaração de voto deputada Luciana Carbinati a moção ela fala em repúdio a distribuição irregular bom aqui já daria um grande debate o que que é distribuição irregular porque nós temos a livre expressão do pensamento segundo lugar esses sindicatos que foram citados e partidos políticos né fizeram uma campanha pela vida e foram entregues 5 mil máscaras para os trabalhadores então tem um ato muito positivo a crítica ao presidente pelo amor de Deus nós já sofremos muito na carne crítica ao presidente a gente precisa aprender a lidar com a democracia tenho certeza que se fosse elogio ao presidente nós não teríamos essa moção então minha declaração de voto também é contrária a essa moção senhor presidente a palavra deputada Ada de Luca para manifestação de voto acho que as pessoas que falam tanto em democracia tanto nisso tanto naquilo tem que aprender a conviver com ela gente só se tu entrou na política ontem tu é analfabeto político porque é inadmissível que as pessoas não saibam que se o presidente for do PV do PT do PMDB não sei do que vai ter do PT vai ter sempre um lado que é contra e vai fazer manifestação criatura que é uma coisa assim meio universitária né meio brincar de fazer política né eu respeito o opositor eu respeito a situação eu respeito as pessoas que são oposição porque se nós não construirmos juntos essa democracia vai virar uma guerra vai virar uma raiva vai virar um ódio e o nosso povo a nossa gente não merece isso eu rejeito presidente manifestação de voto deputado Jéssia Lopes universitário é comentar algo que você não tem conhecimento isso os universitários fazem bastante quando eu falo que é uma distribuição irregular é porque estava acontecendo em Blumenau dentro de postos de saúde dentro de instituições públicas e está aqui eu tenho aqui eu ia falar amanhã não ia deixar para falar hoje mas está aqui olha a mensagem do cartaz dentro de instituição pública não estou falando na rua máscara no rosto vacina no braço comida na mesa e fora Bolsonaro o jargão mais ridículo que esse daqui não existe e está lá embaixo os patrocínios pessoal PCB PT PCdoB só coisa boa Sintraceb Sunacef Sint 8M Sindafar Sintesp só a gente fina só o pessoal do bem aqui então quando eu estou falando aqui que é irregular é porque é dentro de postos de saúde lá na rua vocês pegam isso aqui e botam onde na cabeça de vocês fazem chapéuzinho aviãozinho fazem o que vocês quiserem dentro de instituição pública vamos ter vergonha na cara de fazer e eu não vou nem ler aqui o conteúdo dessa porcaria aqui uma vergonha uma forçação de barra uma mentira quer fazer oposição faça oposição com inteligência busque a verdade e não um monte de jargão mentiroso como isso que está escrito aqui que amanhã vão me falar com mais detalhes obrigado presidente em votação deputados que aprovam permaneço como se encontram os que discordam se manifestem aprovado por deixa eu colher os votos eu acho que vou ter que abrir o painel peço a senhora que abra o painel para que a gente possa colher os votos quem vota sim vota um vota a favor da moção quem vota dois rejeita a moção encaminho voto um presidente para aceitar aprovar a moção quem vota um vota a favor da moção quem vota dois rejeita a moção senhor presidente a palavra deputado Moacir Sopels senhor presidente apenas quero fazer uma justificativa ao meu voto eu vou votar favorável da moção eu também sei fazer política conheço política agora distribuir material político ou de agravamento a pessoas com nome de partidos políticos dentro de instituições públicas não é permitido nunca foi eu vou votar a favor peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto online como vota a deputada Ana Campagnolo como vota a deputada o coronel Mocelin como é que vota a deputada o Fernando Kreling presidente eles estão me informando agora aqui que essas coisas eram feitas e são distribuídas dentro de órgãos públicos literalmente também daí eu sou contra há uma discordância dessa fala que não houve nenhuma distribuição em local público foi na rua documentos dos sindicatos que dizem que não foi entregue não eu tenho eu tenho denúncias senhores deputados nós estamos em votação como vota deputado Ismael dos Santos como vota deputado Ivan Atz como vota deputado Jerry Comper como vota deputado João Amin como vota deputado José Milton Schaefer como vota deputado Júlio Garcia como vota deputado Kennedy Nunes como vota deputado Lércio Schuster como vota deputado Marcos Vieira como vota deputada Marlene Fengler como vota deputado Milton Albus como vota deputado Maciço Pelsa já dei meu voto deputado presidente Mauro Maciço Pelsa vota sim como vota deputado Nazareno Martins como vota deputada Paulinha como vota deputado Rodrigo Minoto como vota deputado Romildo Titon voto sim senhor presidente como vota deputado Sérgio Mota como vota deputado Valdir Cobalchini encerrada a votação foi o resultado senhor presidente deputado Valdir Cobalchini como vota vossa excelência vota dois deputado Valdir Cobalchini vota não quem chamou senhor presidente deputado padre Pedro Baldeceira como vota vossa excelência eu me enganei na votação meu voto é dois é não tinha votado pela abstenção pode trocar eu me engano encerrada a votação com o resultado doze votos sim doze votos sim oito votos não uma abstenção aprovado por maioria moção 457 moção 457 eu estou deputado Gessé Lopes manifestando aplausos as guarnições do BOP da polícia militar de santa catarina e da polícia civil que atuaram na operação que resultou na morte de indivíduo investigado por roubo a banco e homicídio em discussão não havendo quem quer para discutir deputado Gessé Lopes às vezes já vi colegas questionando porque que eu faço tanta moção de ação policial eu respondo pelo mesmo motivo que se faz aqui de hospitais que se faz aqui de diretores e até da merda da UFSS que já foi feito milhões de moções aqui parabenizando então o que mais me chama atenção é o governador do estado governador que é da segurança pública eu acompanho as redes sociais de lógico porque eu tenho interesse em Santa Catarina e poucas vezes raríssimas vezes eu vejo ele se manifestar em favor da segurança pública por exemplo nesse caso aqui que o BOP botou no colo do capeta um traficante um vagabundo perigoso famoso aqui procurado aqui em Florianópolis e que o governador fez não se manifestou lá em Criciúma nós temos o soldado esmeraldino vegetando lá com dificuldades financeiras e nós não vemos uma movimentação do governador em prol do nosso guerreiro lá por diversas vezes bombeiros policiais militares salvaram pessoas aí até fora de serviço crianças sendo afogadas com próprio vômito pessoas querendo se suicidar teve várias ações já fizemos várias moções e o governador nunca se manifestou mas por que eu estou falando isso porque semana passada ele fez eu acho que a primeira manifestação dele em apoio a uma ação policial e o que que os policiais fizeram sem desmerecer eles tiraram três cavalos do atoleiro foi isso que ele estava lá assaldando uma ação policial porque os caras tiraram três cavalos estava atolado lá e aí coisas importantes ações que realmente salvaram vidas realmente limparam a sociedade desse lixo dessa escória que é o traficante não há nenhum tipo de emoção ou de postagem em favor da ação policial sem desmerecer o trabalho dos policiais que tiraram lá os cavalos do atoleiro mas pelo amor de Deus falta um pouquinho de bom senso nosso governador ou então não se manifeste mas quando se manifestar então quer se manifestar tem coisas e ações ainda mais importantes do que tirar cavalo atolado obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 462 autor deputado mauro de nadal cumprimentando o desembargador federal ricardo teixeira do vale pereira pela posse como presidente do tribunal regional federal da quarta região em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade requerimentos requerimento 1057 autor deputado jacé lopes solicitando ao prefeito da cidade de blumenau informações acerca do material disseminado na rede pública de saúde do município em discussão não havendo quem queira discutir em votação só uma dúvida senhor presidente sim deputado maurício nós temos essa competência para questionar uma ação administrativa do prefeito de blumenau na verdade é um pedido ele responde se ele quiser é um requerimento aprovado por unanimidade não voto contrário então do deputado doutor Vicente que era o preso aprovado por maioria esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1036 a 1056 esta presidência comunica que caminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 1318 1349 e 1353 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos com a palavra o deputado Bruno Souza senhor presidente muito obrigado pela oportunidade de falar eu quero falar sobre dois temas que são enfim que um eu já vim já vindo preparado para falar e outro eu soube que houve uma discussão aqui mais cedo e me parece interessante oportuno trazer de volta ao plenar esse debate sobre a educação domiciliar hoje em dia senhor presidente nós temos basicamente dois tipos de pessoas que são contra a educação domiciliar em Santa Catarina aqueles que não entendem de educação domiciliar e aqueles que tem uma visão mais autoritária socialista da sociedade é legítimo os dois são legítimos a pessoa pode não entender é normal e ter certos preconceitos e a pessoa também pode ter uma visão que eu considero errada mais autoritária mais socialista da sociedade onde nesta visão mais autoritária o Estado pode entrar porta dentro do seu vizinho para obrigar uma família a fazer algo que você acha certo nessa visão mais autoritária você tem o direito de apontar para uma outra família e obrigar ela a fazer algo que você gostaria que ela fizesse na minha visão eu sou um liberal eu defendo a liberdade das famílias e dos indivíduos então na minha opinião os indivíduos devem ter liberdade para fazer as suas escolhas eu não quero apontar para o meu vizinho e obrigar ele a fazer algo que eu acredito ser certo também existem as pessoas que não entendem também de educação domiciliar e são dominadas por preconceitos no sentido de preconceber algo de não conhecer e ter uma ideia preconcebida algumas pessoas sempre repetem as mesmas as mesmas coisas como por exemplo de que as crianças não são elas não são socializadas elas perdem socialização gente educação domiciliar não é prisão domiciliar não existem estudos muito bem feitos que mostram inclusive que aquelas é uma pena que o deputado Silvio Drever que está saindo porque ele podia ouvir muito bem isso que eu acho que ia fazer bem para ele que estava com alguns preconceitos aqui anteriormente mas enfim algumas pessoas tem esse preconceito acham que educação domiciliar significa simplesmente prisão domiciliar não de jeito nenhum não tem nada a ver com isso não a criança ela vai ela vai ela vai ela vai ao anotação ela vai ao escoteiro ela vai à igreja ela faz atividades atividades complementares a criança brinca na rua afinal a gente já foi criança que também quem não brincava na rua não jogava bola não brincava com seus vizinhos é natural isso não é prisão domiciliar outra questão é sobre o preparo dos pais e o incentivo desses pais senhores aquela pessoa que se preocupa em fazer educação domiciliar aquele pai que muda sua vida para fazer educação domiciliar é um pai que decidiu mudar toda sua agenda todo o seu cronograma para se dedicar à educação dessa criança então ele tem todo o incentivo para dar a melhor educação possível se fosse ele um pai relapso ele apenas entregaria essa criança a um colégio largaria depositaria essa criança em um colégio não olharia a agenda não acompanharia as reuniões essa é a opção mais fácil é depositar a criança em colégios a opção mais difícil é fazer a educação domiciliar então quem faz a educação domiciliar são aqueles pais que se sentem preparados por isso e eles com certeza tem muito mais incentivos para dar uma educação adequada para os seus filhos do que um burocrata do MEC onde a criança é só um número de matrícula portanto essas são as duas maiores falácias quando se trata de educação domiciliar mas tem um terceiro ponto que me parece muito importante nós sempre lembrarmos aqui essa casa não tem o poder de proibir famílias catarinenses que já estão fazendo educação domiciliar as famílias estão fazendo não depende da gente elas não estão esperando a gente autorizar o que nós podemos fazer aqui é simplesmente tirar essas famílias da marginalidade portanto se você é contra a educação domiciliar pense o seguinte as famílias catarinenses já estão fazendo mas sem regramento nenhum se você é contra a educação domiciliar então você deveria ser favor a favor da regulamentação da prática para que pelo menos haja alguma regulamentação eu acho que nem precisa porque o incentivo dos pais é o maior incentivo a maior o maior o maior garantidor da educação adequada para as crianças mas bem o STF decidiu que precisa de uma de uma lei então nós temos que fazer uma lei mas as famílias já estão fazendo mais de mil famílias já fazem educação domiciliar em Santa Catarina não estão esperando essa casa é ilusão nossa achar que nós temos alguma nós temos alguma algum poder de proibir essas famílias de fazer não não temos elas estão fazendo nosso único poder aqui é de tirá-los da marginalidade é trazer para dentro da lei isso nós podemos fazer mais que isso não por isso todo posicionamento e novamente repito é legítimo a pessoa não entender do assunto e a pessoa ser ter uma visão de estado mais autoritário não tem problema eu discordo dos dois posicionamentos se eu não tivesse conhecimento eu ia atrás e Deus me livre se eu tivesse uma visão autoritária e socialista do mundo não tem mas enfim é legítimo eu reconheço que é legítimo ter esses posicionamentos mas nós hoje podemos aqui nessa casa resolver um grande problema para famílias catarinenses que já estão fazendo e vão continuar fazendo independente da nossa decisão por isso eu conclamo a todos para que sejam a favor da educação domiciliar da regulamentação da educação domiciliar você não precisa achar que é o melhor método você não precisa recomendar isso para ninguém não é isso mas você pelo menos como deputado pode votar pelo fim da perseguição a família educadora isso essa casa pode fazer um outro assunto que eu quero trazer eu acho engraçado às vezes os deputados se mostram preocupados com certas coisas aí vem aqui fala uma montoeira de bobagem sobre o assunto aí na hora de ouvir um pouco mais sobre o assunto faz de conta que não ouve e sai do plenário que busca da verdade e da coerência é essa aí tu veio aqui a tua boa vontade de explicar naquele momento onde ele estava aqui ele deu as costas e saiu e vai continuar pensando as bobagens que ele falou aqui que se dizia estar preocupado é lamentável nós podemos não entender sobre um assunto mas nós deliberadamente continuarmos sem entender sobre o assunto quando nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais de iluminar os nossos conhecimentos aí realmente é uma atitude que eu não entendo mas eu tenho certeza que o deputado Silvio experiente como é ele vai buscar se informar sobre o tema e não vai continuar tendo preconceitos desnecessários sobre o tema eu também quero aqui falar sobre algo que está acontecendo em Santa Catarina que me incomoda muito que é a falta de critérios técnicos que está matando e a palavra é essa matando um setor da nossa economia para variar um dos setores que está mais sofrendo no estado é o setor de bares e restaurantes esse setor que já perdeu quase 30% das suas empresas já teve mais de 40 mil demissões sofre a cada dia e por algum motivo que eu não consigo entender o nosso governo do estado e a Secretaria de Saúde são simplesmente insensíveis quanto a todos os apontamentos que esse setor dia a dia e de forma diligente cuidadosa e pontual está fazendo mostrando que o que o governo do estado está fazendo as medidas de segurança os protocolos de segurança não fazem sentido estão na contramão do mundo inteiro por algum motivo o governo do estado não ouve não ouve não dar atenção a esse setor que como eu falei cuidadosamente de forma responsável aponta as incoerências nos protocolos de segurança por exemplo e um dos mais repetidos Secretaria de Saúde qual o sentido de ter o mesmo distanciamento entre as mesas na parte interna dos restaurantes e na parte externa qual o sentido disso meu Deus do céu diversos países diversas cidades inclusive liberaram o consumo apenas na parte externa antes de liberar a parte interna justamente porque a parte externa ao ar livre é muito mais seguro mas aqui não aqui a Secretaria exige o mesmo distanciamento ignorando as melhores práticas do mundo inteiro ignorando o que é feito no mundo inteiro parece para dificultar a vida desse setor eu realmente tenho muita dificuldade de entender porque não ouvem e gente se as pessoas tivessem eu achei que a pandemia ia mudar um pouco o comportamento da sociedade que nós iríamos nos acordar um pouco para um aspecto que sempre me incomodou não é o cidadão não é o Estado que serve ao cidadão não é verdade? é o cidadão que serve ao Estado porque vejam só enquanto esse setor sofre está na penúria está tendo que lutar para sobreviver o Estado prospera aumenta o seu gasto eles falam em aumentos e falam em reajustes enquanto um setor está na penúria mas é claro essas pessoas que criam esses regramentos incoerentes que estão asfixiando um setor tem o seu salário garantido no final do mês eles tem a sua vida garantida eles tem segurança enquanto o outro setor está sofrendo está morrendo é muita insensibilidade isso é insensibilidade demais eu achei que a gente ia acordar um pouco para isso e dizer peraí por que vocês não estão nos ouvindo aqui como setor por que vocês não estão ouvindo o que a gente está repetindo para vocês que não faz sentido essas medidas por que vocês não ouvem só porque tem o salário garantido no final do mês só porque vocês não tem risco é muita insensibilidade como ser humano como cidadão como catarinense manter e mais um minuto para concluir deputado manter e insistir em medidas incoerentes não é nem só só as mesas e cadeiras não mas o que acontece é que reiteradamente esse setor é enrolado eles vão lá conversam fazem manifestações algum secretário de estado atende mas nada de mudar de postura está na hora do governo do estado ter uma postura madura responsável começar a deixar de lado essas falas essas vozes que eu não sei de onde vem que mantém essas medidas incoerentes que fica asfixiando um setor não só as mesas e cadeiras por exemplo que é um exemplo é um exemplo mas também nas bandas ao vivo também que não faz sentido nenhum a gente essas bandas não pode ter oito pessoas numa mesa mas não pode ter três pessoas numa banda eu não entendo eu não entendo está na hora do governador do estado que é o timoneiro que é o líder do governo do executivo sentar e dizer e ser um pouco sensível com esse setor começar a não ouvir mais as incoerências e dar algum alívio para esse setor que hoje está na penúria obrigado deputado Bruno Souza próximo deputado doutor Vicente Carro Preso deputado doutor Vicente Carro Preso o excelente terá dez minutos senhor presidente senhoras senhores deputados eu quero falar hoje sobre infraestrutura e uma notícia alviçareira que nos tomou não de surpresa porque ouvimos do secretário Paulo Eli alguns meses atrás a respeito dessa que talvez seja uma das obras mais importantes nos próximos anos em Santa Catarina refiro-me a SC ou seja uma rodovia estadual que vai ligar de Joinville a Biguassu uma paralela a BR-101 como todo mundo sabe no ano 2000 lá pelo ano 2000 a gente assistiu a inauguração desse trecho trecho norte chamado da divisa do Paraná até Palhoça e gostaria de menos interferência por favor um pouquinho de respeito aí não faz mal a ninguém nós gostaríamos então de expressar essa dificuldade que nós temos operacional e logística do estado de Santa Catarina hoje para quem trafega quem produz e quem faz com que aconteçam as coisas então hoje nós temos uma possibilidade uma dificuldade intensa principalmente perto do entroncamento da BR-470 para o fluxo trânsito na BR-101 ou seja é uma rodovia hoje em dia já saturada então esse é um esforço muito grande e a gente se alegra muito com essa autorização do governador Carlos Moisés em autorizar a licitação do estudo de viabilidade técnica técnica econômica e ambiental para implantação dessa nova rodovia entre Joinville e Biguaçu dia 5 de julho nós vamos conhecer a empresa vencedora é importante que se diga que algumas outras obras eu estou aqui para agradecer hoje também mais uma sinalização do secretário Tiago Vieira que anunciou para os próximos dias a liberação de um grande viaduto que está sendo construído em tempo recorde na parte estadual da BR-280 então um trecho de 9,5 km entre Guaramirim e Jaraguá do Sul foi delegado ao estado alguns anos atrás na época do governo de Raimundo Colombo para que o estado administrasse e fizesse a obra competente de duplicação isso está acontecendo em tempo recorde e esse grande viaduto no entroncamento da SC-108 será entregue nos próximos dias nós esperamos ansiosamente isso acontecer é uma obra que nós temos batalhado muito para que ela saísse do papel são anos de espera há um fluxo exagerado na região o entroncamento de várias rodovias rodovia do arroz a rodovia SC-108 de ligação de Massaranduba a Guaramirim enfim várias situações que vão sendo realizadas e terminadas aí no governo mas a interligação como eu falei dessa nova SC tão esperada duplicação de um de um grande pedaço justamente paralelo a BR-101 é extremamente importante para o desenvolvimento do Estado como um todo pois interligam alguns portos de Santa Catarina como o de Itapuá de São Francisco do Sul de Navegantes e Itajaí que precisam essa conexão entre um e outro então fica aqui registrado o meu agradecimento ao governo do Estado parabenizo também essa visão essa tese visionária e importante do governador Carlos Moisés do seu secretário de Fazenda que apoiou e que me mostrou alguns meses atrás da intenção do governo de fazer uma nova rodovia obrigado senhor presidente obrigado deputado Vicente Carropreso não havendo novos inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã de manhã aliás para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão está encerrada a sessão Obrigado.